E aí, pessoal, boa tarde. Hoje não é boa noite, hoje é boa tarde. Uma tarde quente, muito quente aqui em São Paulo. Se vocês quiserem escrever aí no chat as temperaturas que vocês estão sentindo por aí, pode escrever. Bom, hoje a nossa live é mais cedo pelo seguinte. Hoje eu vou conversar com o doutor Alex Alves. E ele vai entrar mais ou menos lá para umas 5h20. Na verdade, ele já entrou aqui no meu streaming, já vi ele aqui. Mas lá para umas 5h20 eu vou chamar ele. Então, a gente decidiu fazer esse horário até a pedido do próprio Alex Alves. Porque eu acredito que ele esteja na Europa. Se tiver, faz um joinha aqui para mim. Alex, está na Europa? Ah, está aqui já no Brasil. Mas é que o público dele na Europa é muito grande. Ele pediu para fazer mais cedo para que o pessoal assista também. Então, vai ser um papo bem interessante. Nós vamos falar sobre a engenharia social que está acontecendo ao redor do mundo. E é uma coisa que tem a ver com todos nós. E os despertos já estão percebendo isso. E os dispersos não estão percebendo. E talvez nunca percebam. Mas como o nosso público é formado de pessoas despertas, ou seja, com a consciência, no mínimo, mais elevada do que o normal. Estou me ajeitando aqui porque eu cheguei meio correndo aqui. Como o nosso público é mais seleto, e isso não significa que seja melhor do que os outros, não somos melhores que ninguém, mas nós somos mais antenados, mais atentos, e não somos vítimas vulneráveis perante toda essa força que a gente chama de dominadores do mundo, ou NOM. E o doutor Alex vai falar da maneira dele também, que eu quero ouvir, na verdade eu quero mais ouvir. O pessoal deu bronca em mim quando eu fiz a live sexta-feira com o doutor Paulo Porto, né? E aí o pessoal ficou bravo que eu fiquei falando muito, cortando ele. Mas era um bate-papo, né? O pessoal bate-papo a gente conversa, não é um monólogo, nem uma entrevista. Era uma conversa, assim foi divulgado a live. Mas hoje com o doutor Alex Alves vai ser mais uma entrevista mesmo, eu quero mais ouvir ele do que falar. E a gente vai fazendo, tirando essas dúvidas, porque ele é um cara, assim, muito antenado, muito inteligente. Eu vou deixar ele falar por ele mesmo. Eu conheci recentemente, eu já tinha visto algumas lives dele, alguns cortes, né? Que aparecem no YouTube e tal. Mas, mais especificamente, aí de uns meses pra cá, lá no Betete. No Fernando Betete, que ele deu algumas entrevistas lá com o Betete. E é amigo nosso. E eu falei, nossa, o Alex Alves é um cara que tá falando muito semelhante com tudo que a gente tem falado. E muito mais, né? Então, vou dar uns avisos antes dele entrar. Que eu não posso deixar de avisar vocês. Que o nosso livro, o Sistema Doors 2, o Sistema Doors 1, foi lançado em 2012, lembra? Agora lancei, quer dizer, já tá lançado, mas não tá vendo ainda. Na segunda-feira que vem. E o doutor Alex Alves já foi convidado, que ele sabe, no meu evento lá de lançamento do dia 17 de dezembro. Talvez ele consiga aí, talvez não. Mas se ele não conseguir ir, a gente vai mandar um acesso exclusivo pra ele assistir lá com a família dele. Porque a gente vai ter a transmissão ao vivo. Então, esse livro a gente vai lançar segunda-feira, numa live especial, aqui nesse canal mesmo, às 8 horas da noite. E aí a gente já vai abrir as vendas dos livros e dos acessórios que compõem esse Sistema Doors, que é a nossa temática mais atual. que fala sobre os chips intercerebrais e tudo isso que vai acontecer. Na segunda-feira eu vou soltar um vídeo rápido, falando sobre a babá do Elon Musk, e um vídeo bombástico do que ela tem falado por aí. E a gente vai soltar pra vocês, até pra ser uma prévia do que vem por aí, nesse livro aqui. Então, o Christopher Atkins, que é o personagem principal desse livro que eu escrevi em 2012, ele tá aqui mais novinho, o pessoal pensa que sou eu, mas não sou eu. Agora aqui ele já tá mais um senhor, ele já tá com 59 anos, e se passa em 2032. Então, são saques contra o futuro, que eu faço de 10 em 10 anos. Então, agora a gente escreveu esse livro em 2023, falando sobre o final de 2032. Tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, tá? O lançamento dele. Segunda-feira que vem, não percam a nota aí na agenda, tá? A gente vai divulgar o link, fica tranquilo. Esse livro em especial, chegou pra mim na sexta-feira, e eu já autografei, e eu vou sortear ele. Depois eu vou autografar com o nome da pessoa que vai ganhar. Nós vamos sortear durante a live de segunda-feira. Então, ele foi assinado dia 11 do 11 de 2023, às 11 horas e 11 minutos. Por quê? O código 1111 tem tudo a ver com essa história. Pra quem leu primeiro, vai lembrar exatamente o que aconteceu com esse código 1111, que é um código chamado espiritual dos despertos para a construção desse novo mundo que está se formando e a gente está na linha de frente e a gente precisa ajudar como um exército de esclarecimento. O nosso papel daqui em diante não é com armas, os despertos, né? Não é com armas, não é com briga e não é com discussão. Até porque isso vai atrair muito a energia da besta, que a besta entra na vida das pessoas através das besteiras, das discórdias, das discussões e de todo esse aparato dessa engenharia social que a gente vai falar hoje com o doutor Alex, que é dividir para conquistar. Então, o mundo está sendo dividido justamente para que as pessoas entrem em discórdia umas com as outras e a besta cria em fresta dentro das suas casas, dentro das suas consciências, dentro das suas mentes e aí a besta, através dessas besteiras, entra dentro da vida de vocês e vocês ficam à mercê dessa grande besta que é o deus de baixo que tem comandado o mundo nos últimos séculos, mas está nos seus estertores finais, porque a luz há de vencer e tem que vencer, porque não há como a gente acreditar que o império deste mundo não seja o império da luz. O império deste mundo é o império da luz. São palavras de Eliphas Levi. Então, não deixem de participar da live de segunda-feira, não deixem de ir no teatro o Casper Libro, que a gente alugou e a gente conseguiu negociar muito legal lá com eles esse domingo, dia 17 de dezembro, não é novembro, então é um domingo antes do Natal, que vai ser o lançamento mesmo desse livro, só que a gente vai fazer uma palestra, são várias palestras, eu, várias palestras, não, são duas palestras completas minha e com o doutor Paulo Porto de Mello, que é o neurocientista que eu falei sexta-feira, um dos maiores do Brasil hoje em dia, e ele faz parte também da neurociência, do grupo da neurociência e do orçamento, tal, da neurociência mundial lá no G20. Então, ele tem muito conhecimento, quem assistiu a live de sexta-feira viu que ele é um cara muito sério e ali ele está já começando a falar a parte mais científica sobre essa futura implantação e imposição das inteligências artificiais dentro da mente, do cérebro das pessoas nos próximos cinco, seis anos, que é o topo, o topo dessa agenda mundial de controle social e engenharia das populações com objetivos exclusos. Então, daqui para frente a gente tem que se preparar. Então, esse evento do dia 17 de dezembro vai ser muito intenso, aí depois vai ter um bate-papo, um debate, eu com ele no palco e muitos influenciadores e jornalistas que a gente está convidando, fora o público, que tem 380 lugares lá no teatro, vão poder também fazer perguntas, vão ser duas horas ali de bate-papo e depois autógrafo de livros. então, vocês vão passar um dia marrinífico ali em São Paulo, um domingo que já está no meio no fim do ano e já não tem muito mais, as coisas não estão mais, a correria, já é um pré-natal, então, dá para passar um dia com informações legais, pessoas legais e se você assistiu online, vai ser como se você estivesse assistindo dentro do teatro, porque vai ser tudo feito com muita qualidade ali com uma equipe de alto padrão ali tecnológico. Então, a gente está fazendo isso para vocês, beleza, pessoal? Dia 17 de dezembro, o link está aqui embaixo, a gente conseguiu melhorar muito ali a parte do teatro e dos aluguéis, investimento e tudo aquilo, então, a gente colocou tudo com 50% de desconto, então, para participar presencial lá no teatro, R$94,00, quase que, quase de graça, hoje em dia, e para participar online, R$44,00, isso só vai até o dia 30 de novembro, então, no final do mês quando a gente vai fazer ali o programa Paranormal Experience, que a gente vai lançar o Doors 2 lá e eu vou falar muita coisa, não tudo, porque no evento eu vou abrir a caixa de Pandora, agora mesmo, mas eu vou falar todas as vivências, todas as projeções que aconteceram, para onde eu fui e o que lastreou toda essa história aí, tá bom, pessoal? Então, esses são os avisos e amanhã, último aviso, e amanhã, à noite, às 8 horas, amanhã, feriado nacional, vocês vão ficar em casa, porque é o feriado no meio de quarta-feira, ninguém vai emendar, não é para emendar mesmo, vamos trabalhar para a coisa acontecer, amanhã, às 8, vou dar uma aula aberta para todo mundo e pelo menos aí umas duas horas sobre o poder da lei da atração, como funciona, como vocês podem usar, né, vou passar muito conhecimento, só que a prática não vou passar, porque a gente vai estar fazendo esse evento dia 9 de dezembro, então, outro evento, a gente só tem dois eventos, dia 9 de dezembro e dia 17 de dezembro, então, é Power Class, o poder da lei da atração, dia 9 de dezembro, e lançamento do DOORS, dia 17 de dezembro, tá bom? Eu vou chamar o doutor Alex Alves, mas antes eu quero dar uma lida aqui no que que, eu vou ter que ler, porque ele faz tanta coisa, que eu não consigo gravar, né, então, eu vou ler para vocês aqui, um pouquinho do doutor Alex Alves, ele já vai entrar e já vai começar a falar tudo que ele precisa falar e o que eu também quero aprender. O doutor Alex Alves começou a sua carreira profissional na Força Aérea Brasileira e adotou métodos de guerrilha para treinar as pessoas na batalha da vida, muito legal, hein, vou perguntar para ele como que é isso aí, adotando técnicas e conhecimentos através da sua formação em psicologia, psicomotricidade humana, psicoterapia, terapia reikiana e bioenergética e consultoria empresarial, ele é neurocientista, psicoterapeuta de casais, pesquisador de posturologia e motricidade humana, consultor educacional, não tem como decorar tudo isso, é empresarial e na área de saúde mental psicólogo técnico, educacional, social, empresarial, jurídico e esportivo, com milhares de atendimentos. doutor Alex Alves já treinou mais de um milhão de pessoas a nível nacional e sempre se propôs a fazer a diferença sendo a diferença que faz a diferença na diferença. Isso aqui são palavras dele, ele que mandou para mim aqui, eu estou lendo para vocês. Então, vou chamar aqui o doutor Alex Alves e a gente vai bater nosso papo de hoje. Vamos botar ele aqui. Como é que você está, Alex Alves? É isso aí, Carlos. Muito obrigado pelo carinho, podemos estar aqui, com o pessoal teu, mais o pessoal meu que deve estar entrando daqui a pouquinho também. Eu espero que seja uma live bastante proveitosa em função até dos aviametos que você estava fazendo. Eu creio que não vai ficar pedra sob pedra. Eu acho que até pirâmide do Egito vai se mexer hoje. Eu também acho. Bom, a primeira vez que eu falo pessoalmente com o doutor Alex Alves, talvez você falo por WhatsApp rapidinho. Então, prazer te conhecer, viu Alex? Muito bom. A gente se conheceu também do Betete, então um abraço para o Betete, que o Betete foi o canal. Isso. O Betete tem sido um amigo e irmão de muitos aí. Ele tem sido um cara que é a ponta de lança de esclarecimento também, tanto da saúde quanto dessas informações mais ocultas e espirituais. Ele tem aberto muito, né? Isso está legal. Mas também deve ter tomado muitos atravantes. Nós temos feito algumas inserções com ele lá, né? Temos vídeos lá que ultrapassaram um milhão de visualizações. Sim, sim, eu vi. É muita coisa. O pessoal tem respondido bem, né? Porque a gente tem uma maneira muito pedagógica, né? De lidar com tudo isso. Então, os adolescentes acabam entendendo. A garotada aí de 60, 70, 80, 90 anos, né? Os adolescentes acabam... Como você está fazendo o seu trabalho de 10 em 10, os livros aí que eu vi, né? Tem muita adolescente aí. Daqui a pouquinho você está falando para os adolescentes aí. Mas, viu? O meu público deve ser parecido com o seu. O meu público é 38 para 68. O meu público é esse aí. É mais velho. O moleque não está chegando, mas é mais lento, né? É verdade. A gente tem uma resposta bem interessante com o pessoal a partir dessa faixa etária mesmo. O pessoal que está mais ligado ao que está acontecendo, né? Eu fiz uma live explicando, Carlos, que a década de 80, 90, e os anos 2000 gerou três gerações bem complexas, bem complexas, né? Porque em 80 nós tivemos um período de muita crise, muita crise. Então a mulher, ela foi obrigada a um mercado de trabalho, né? Por conta da falta de emprego para a figura masculina. As empresas contrataram as mulheres pela metade do valor. Eu vi isso acontecendo, porque na época eu já era consultor empresarial em 80. Então eu vi isso acontecendo com força, né? Nos anos 90, elas foram buscar qualificação e aí começaram a entrar nas faculdades, né? Hoje elas representam 60% do público que está estudando a nível superior, né? A nível de mestrado e doutorado, esse número é até maior do que 60% hoje das mulheres, a participação delas, né? E a partir dos anos 2000, elas ocuparam os cargos de gerência e diretoria, né? Então hoje é muito comum a gente ver as mulheres gerenciando e dirigindo, né? Inclusive instituições, empresas, né? E eu trabalho nesse segmento há quatro décadas, né? Quatro décadas que eu lido diretamente com esse ambiente, né? Com todo esse ambiente empresarial, educacional, essa parte clínica, né? Então a gente foi vendo todas essas mudanças, né? E até em cima do que a gente vai conversar, né? Eu comecei a dar uma despertada com força a partir de 84, quando eu entro no estudo da física quântica, né? O estudo quântica desde 84, 1984. Acho que alguns adolescentes... 12 anos. Ah, é? É mesmo? 10 anos. 11 anos. É, você vê. É, eu já sou um jovem ancião, né? Eu sou um sexagenário, né? Já virei um cara sexy, já virei um cara sexy. Já cheguei a essa condição aí. Mas o que acontece? Em 84, eu comecei a estudar a quântica por causa da minha formação reichiana, né? Eu sou reichiano, não é reichiano, é reichiano. Reichiano. A minha formação é de base alemã, né? O Reich é um dos discípulos do Freud, e ele é o pai do conceito da bioenergética do Lohen, Alexander Lohen, que é o pai da bioenergética, né? Ele é discípulo do Reich. Do Reich. Eu faço parte do segundo grupo de reichianos do Brasil. Do Brasil, né? Eu aprendi diretamente do primeiro grupo que trouxe a técnica reichiana pro Brasil, né? E ela se baseia justamente em processos bioenergéticos, né? A gente faz leitura corporal e faz a liberação do ancoramento das emoções no corpo, né? A partir de sete níveis de ancoramento no sentido oposto da Kudalini, né? A Kudalini trabalha do cóccix pro alto e o Reich a gente trabalha dos olhos para a liberação sexual, pra busca, né? De uma autonomia funcional do organismo, né? Tanto no processo de realização sexual quanto no processo procreativo, né? Então é uma proposta muito voltada ao desenvolvimento global humano, né? A proposta reichiana. E o pessoal que quiser entrar no seu site, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição. Vou deixar o Instagram do Alex Alves e o site, tá? A gente deixa aqui para o pessoal que quiser entrar em contato e ter algum atendimento do gênero onde o pessoal entra em contato, tá, pessoal? Entra aí que deve ser interessantíssimo. Nossa live acho que vai ser longa, pessoal, comenta as pontas aí porque a gente vai perguntar muita coisa aí. Bom, deixa eu te perguntar um negócio. Eu vou te perguntando e vou de entrevistador hoje, hein? Vou dar uma libertete hoje. Não, fica tranquilo. Se eu não souber responder, eu falo que não sei e aí a gente vai buscar a resposta. Você sabe sim, com certeza sabe. Como você esteve na Europa aí nesses últimos anos, esse mês todo, acho, né? Foi. Nós estivemos lá em cinco países, eu realizei 16 palestras lá em solo europeu. Sim. Eu estive lá na Europa semana passada. O ano passado em Zurich, ali na Suíça, eu fiz um curso lá, percebi que a população suíça, ela está extremamente ateizada, ou seja, ela está ficando sem religião, está virando todo mundo meio ateu, as igrejas estão se transformando em bares e restaurantes. Então, assim, isso eu percebi viajando muito rápido e visitando algumas coisas ali, mas eu conheci algumas pessoas e percebi que isso está aumentando gradativamente, apesar da invasão islâmica, tudo que está acontecendo na Europa. Mas a minha pergunta para você é assim, você sentiu, nesse tempo que você esteve na Europa, você sentiu essa engenharia social de que forma? No Brasil, a gente está percebendo que é tudo muito por baixo, aos poucos, pela narrativa política e tudo. Na Europa também está assim ou está mais escancarado? Como é que está? Veja bem, nós temos que lembrar que quando nós estamos falando em Europa, nós temos que falar em quatro situações que vão definir bem o continente europeu. O primeiro, o Império Romano, o Império Romano, que ele acabou dominando toda aquela região ali e quando ele estava para romper, nós tínhamos o surgimento da Igreja Estado, a Igreja Católica, Apostólica Romana, no século II, ok? no século II e abraçando o conceito do cristianismo e começando a se envolver num monte de escândalos, não é, Carlos? A grande verdade é essa, desde a origem da Igreja, quando ela é fundada, a Igreja Católica, nós tínhamos escândalos muito fortes. Porém, lá em Atos e em Coríntios, você já vai ver escândalos também na Igreja Primitiva, não é? em Coríntios havia quem ficava com a mãe do pai, inclusive, o apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Coríntios, sobre esse tipo de fornicação e ele chama a atenção da má conduta, as cartas apostólicas são para uma Igreja que já está desviada no ano 60 da Era Cristã, nós já tínhamos problemas já nesse período. Quando você tem a Igreja Estado surgindo, ela ganha um componente militarizado, que, inclusive, isso vai ser um problema lá na tal Reforma Protestante. A Reforma Protestante de Lutero é porque os alemães não queriam dar dízimo e oferta para o Papa para poder manter o exército papal que oprimia a Europa. Um pouquinho antes, 400 anos antes, nós temos o pessoal da ortodoxia, os ortodoxos que rompem com Roma por volta do ano 1100. por não concordarem com a prática romana, os escândalos romanos. Então, você vê que os ortodoxos saem primeiro e depois sai Lutero, depois de 20 anos de Lutero, vai sair agora os anglicanos lá na Inglaterra. Então, o Rico VIII, então, rompe. Então, você tem o quê? Você tem uma Europa que ela sempre foi marcada por rompimentos dentro de um sistema religioso onde o paganismo esteve sempre presente dentro do cristianismo. Então, o cristianismo católico adotou muitos rituais pagãos. Um desses exemplos agora é o Natal, que vai vir aí, que não é uma data cristã, é uma data pagã, que foi absorvida e colocada para dentro. Então, nós temos muitos rituais gregos, romanos, que entraram para dentro. Nós temos a influência dos celtas e dos druidas também, em cima da construção do conceito litúrgico, inclusive, da igreja católica apostólica romana, e posteriormente a manutenção de parte disso por Lutero e a reforma protestante, que aí começa a haver as rupturas, surgem os epistérios, escopal, depois vai surgir os metodistas, os congregacionais, os batistas, e finalmente no Brasil a Assembleia de Deus, a partir do pentecostalismo em Azusa, 1890. Então, nós temos ali o início do movimento pentecostal. Pentecostal nos Estados Unidos, começa lá nos Estados Unidos e de lá isso varre o mundo e nós temos no planeta hoje 600 milhões de avivalistas no planeta hoje, com várias denominações que se dizem avivadas dentro desse conceito. O Brasil tem 33 mil denominações evangélicas, 33 mil denominações. 33 mil. Isso é dado do IBGE 2016. Eu estou aguardando o último levantamento, deve estar muito próximo já das 40 mil denominações, muito próximo disso. Então, a parte evangélica você tem muitas divisões. A Igreja Católica é 24 igrejas católicas no mundo sobre a tutela da cúria romana. A Roma é quem domina as outras 23. A de densidade demográfica da América do Sul, atual Papa, América do Sul, e financeiramente América do Norte. Então, a América do Norte é que tem mais poder financeiro e número de pessoas, de almas envolvidas, seria a América do Sul. Então, essa Europa, com toda essa divisão e confusão, ela viveu a guerra entre católicos e protestantes. Nós tivemos guerras centenárias envolvendo isso. Só a Inglaterra e a França se mataram por 100 anos. Tudo isso para chegar nesse momento atual. Vou chegar nesse processo. Então, quando você tem a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, ela vem depois de uma peste negra, que também arrebentou, só para te mostrar por que a gente foi perdendo a fé. Isso foi acontecendo gradativamente. Ninguém perde a fé da noite para o dia. Nós estamos falando de séculos. Nós estamos perdendo a fé. Nós estamos falando de séculos. É isso aí. Nós temos que entender que isso foi acontecendo ao longo de séculos. Você tem a Primeira Guerra Mundial, com milhões de vidas perdidas, boa parte dessa francesa, a França era quem tinha a maior densidade demográfica no início do século XX. Não sei se você sabe disso. E o resultado da Primeira Guerra Mundial foi arrebentar com a França, que foi arrebentada também a Europa pela gripe espanhola, e a Segunda Guerra Mundial. Ok. Em 60, começou, no pós-guerra, o movimento da emancipação feminina, que é outro problema que surgiu em solo europeu, com os anticoncepcionais, com o feminismo. resultado, densidade demográfica negativa na França, na Alemanha, Portugal, Bélgica, Espanha. Então, todo o continente europeu, ele começou a ter uma densidade demográfica negativa. A entrada do Islã, inclusive, está causando um desequilíbrio, inclusive, político. Nós já temos vários políticos em solo europeu de descendência islâmica. nós vimos recentemente o primeiro ministro português, que era descendência indiana, renunciando. Mas o inglês é indiano, descendência indiana. O primeiro ministro inglês é indiano. Eu fui saltado em Paris por um argelino, um islâmico. Olha só. E tal, isso, isso, é algo assim que você já se sentiu, né? Numa relação intercultural, né? Intercultural. Mas é o que está acontecendo. Você tem uma ideia? Eu estive em Genebra, eles falam 117 idiomas em Genebra. Ali é uma torre de Babel, né? A Genebra. É um Babel. Que está a grande parte da nova ordem mundial, né? Sim, eu estive lá em Zurique também, fazia uma palestra em Zurique para empresários também. Então, na verdade, o que você tem? Você tem uma Europa que ela vem sendo trabalhada, né? Dentro dos conceitos, né? De ocultismo, pagão, vamos ao termo pagão, vai ficar mais simples e menos agressivo. Pagão e a questão cristã. O paganismo, né? Ele entrou por dentro do cristianismo e ele foi corroendo esse cristianismo em função dele estar contaminado e corrompido. Essa que é a grande verdade. Essa corrupção e contaminação envolveu a gestão dos estados. Primeiro momento, o apoio aos reis absolutistas contra os nobres, porque havia interesse do clero, o fortalecimento dos reinados e depois o processo das repúblicas, também apoiado pelo clero, né? Nós temos que lembrar que o mesmo clero apoiou a escravidão africana e a dizimação de vidas na América do Sul, América Central, América do Norte, Oceania e África, né? envolvendo o processo de escravidão e tomada de território, ok? Alguém entrou para matar, roubar e destruir e esse alguém foi o europeu, né? O europeu fez isso. Primeiro os espanhóis, depois os portugueses, seguidos de ingleses, franceses e holandeses. Então, essas cinco nações, elas estão ligadas diretamente a uma ação de prospecção territorial. Isso aconteceu no finalzinho de 1400, 1492, para cá, a partir de Cristóvão e Colombo. Então, eles saíram, né? Os templários vieram para o Brasil, para as Américas, né? É, não, eles resolveram vir tomar a terra. Os templários é até interessante porque a gente vai entender um pouquinho desse conflito até do pessoal do Islã com o cristianismo, porque quando os templários invadiram Jerusalém, eles cometeram estupro e canibalismo. Eles comeram, né? As pessoas que lá estavam. Está na história, né? Então, isso foi muito grave quando o Saladino recupera... Oi? Na época do Saladino, ali? Não, o Saladino vem depois para libertar Jerusalém dos cristãos. Está certo? Ele reúne as tribos, né? E agora ele lança um ataque contra Jerusalém, é muito bem sucedido, um ataque que ele faz e aí o resultado é que o pessoal que está lá dentro para poder não serem mortos, ele faz um acordo para eles negarem a fé cristã. Daí vem o conceito dos infiéis. Então, eles negam a fé cristã, né? E saem e voltam para a Europa, né? Isso aí é mil cento e alguma coisinha ali, esse momento de Saladino, né? E a partir dali, Jerusalém, ela volta, né? Para a mão agora do Islã. E aí eles colocam a mesquita, que é hoje um problema, inclusive, para a construção do terceiro templo, né? A posição dessa mesquita em Jerusalém. É muita coisa, né? É muita coisa para o pessoal entender, mas o que você está falando é para dar um lastro, viu, pessoal? Só para vocês entenderem, o doutor Alex Alves está dando um lastro para a gente entender o momento atual da Europa. É porque se você não olhar o momento histórico, né, cara? Você fica ganhando, né? Mas, assim, para a gente tentar chegar um pouquinho mais no atual, e o pessoal não ficar chateado, a gente está com quase 300 pessoas aqui, viu Alex? Acho que você não viu porque a gente está no streaming, né? Isso. O pessoal está no chat e escrevendo. Então, eu queria saber de você, assim, nesse momento atual dessa engenharia social que ela veio, assim, a trancos e barrancos nos últimos séculos, mas agora parece que ela tomou uma reta final, né? E eu queria saber da sua parte, quem você acha que está no comando dessa engenharia social? Não precisa dar nome de pessoas, mas pode falar. Aqui no YouTube tem que tomar cuidado para falar, mas você sabe se colocar bem. E qual o objetivo? Quem está por trás disso? E se realmente isso começou, no início ali da pandemia? Ou essa engenharia, ela tem uma agenda? Ela começou ali ou começou antes? Ou a pandemia foi o início? E qual seria o fim? E qual o objetivo? Então, assim, qual o objetivo? Quem está por trás? E no final dessa live, a gente quer saber de você o que que a gente vai poder fazer e como a gente vai ter que se portar perante tudo isso? Então, são várias perguntas. pode responder. Então, vamos pegar da Segunda Guerra que tu vai entender fácil. Toda a pesquisa genética foi feita pelos alemães, não é? Sim. Quando os aliados entraram, a França pegou um grupo cientista, a Inglaterra pegou um grupo, o americano e o russo. Esses quatro são determinantes para essa movimentação. O amiguinho de Wuhan que saiu passeando lá da China, o laboratório de quinta geração foi construído pela França. Tecnologia francesa em solo chinês e a pesquisa era americana. Não sei se você sabe disso. Aquela pesquisa era americana em solo chinês. Então, dinheiro americano na China com tecnologia francesa. Só para a galera entender o tamanho do problema. porém, nós temos o quê? Quando o Hitler quis fazer a raça ariana, aquelas casinhas lá para produzir um camarada perfeito, nós vimos em 88, se não falo em memória, 89, o surgimento da Dolly. Eu já sabia da clonagem humana em 85. A ovelha Dolly. Isso, a Dolly. Inclusive, é refrigerante no Brasil. É refrigerante no Brasil. É certo? É uma homenagem tem que saber a família que montou se eles sabem o que eles estão homenageando. Mas, de fato, o que aconteceu é que a clonagem, eu já sabia em 85, já tinha um ser humano clonado na Inglaterra com mais de 12 anos. Em 85, eu tinha um trabalho com a galera de Oxford. Então, a gente acompanhava em tempo real. Foi o período que surgiu o HIV. Já foi uma tentativa de controle populacional. Década de 70, se falava de fome já, se falava de Brasil como sendo celeiro do mundo. Eu cresci ouvindo isso na escola, que nós iríamos alimentar o planeta. Lembra disso? Falava-se disso. Hoje, a gente descobriu que alimenta 1,4 bilhões de pessoas no planeta. Nesse momento, com todas as perdas que temos, e temos capacidade de alimentar 3 bilhões só em mudar o sistema de transporte no processo do plantio até a hora da exportação. Eliminando todos os probleminhas do caminho. Armazenagem, estocagem, e o deslocamento disso através de ferrovia e hidrovia. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um caos a nível de país, e isso deve ficar um pouquinho distante ainda, esse pronto atendimento. Mas vamos lá. Então, você tem o quê? Você tem um cenário que ele já se desenhava dentro da Segunda Guerra Mundial com pesquisas que se voltavam anti-eticamente para o entendimento do funcionamento do corpo humano e também das leis tidas como quânticas, que a gente pode chamar de espiritual, aspas. Eu sou o contrário, não é muita coisa que a galera chama de quântica, que não é quântica, eu posso dizer isso porque eu estudo há quatro décadas, então tem muita coisa aí que é distorção, e o pessoal se apropriou do conceito quântico para falar de uma espiritualidade dentro de uma deformidade, dentro de uma deformação. Oi? É uma nomenclatura que está sendo usada para tudo. Isso, de maneira errada e aí isso até acaba descredibilizando a quântica, descredibilizando a quântica, sabendo que na China em novembro de 2021 rodou o processador quântico no computador quântico, né? A China abriu 150 anos de vantagem em relação ao Ocidente. Estão a 150 anos à frente do Ocidente. Ok? Porque cada ano quântico é 100 anos do século XX. então a ciência se multiplicou pela primeira vez de fato em 2022. E nós estamos trabalhando o conceito de química quântica na China. A Israel esse ano mostrou ao mundo uma impressora 3D que coloca uma gotinha de sangue e faz toneladas de carne. Dez dias depois eles fizeram o coração humano e implantaram no indivíduo. Pegaram o próprio coração do indivíduo, pegaram a célula dele, melhoraram geneticamente e fizeram o transplante. Botaram. 40 dias depois disso, Carlos, eles fizeram um clone humano. Eles pegaram um embrião, produziram um embrião, Israel, sem a utilização de espermatozoide e óvulo a partir de célula tronco usando a pele humana, célula da pele humana e produziram um embrião. A evolução exponencial. A evolução tecnológica está muito exponencial, né, Alex? Muito. Você tem uma ideia, para o ano que vem a China já falou que vai produzir milhões de robôs, inclusive com a intenção bélica. E a Tesla já falou também que vai produzir milhões de robôs com o objetivo doméstico. Então, nos próximos cinco anos, eu vou ficar muito feliz em receber o teu livro para ver qual é a tua visão, mas eu vou antecipar a minha. Em cinco anos nós vamos perder as classes C, D e E. Vai para miseráveis, inúteis. Não, nós vamos perdê-los. Eles vão ficar sem sentido. Sem sentido. Planetário. Sem sentido. Sem sentido. Totalmente, totalmente descartáveis. Totalmente descartáveis. Esse é o cenário, né, que se anuncia. Nós temos uma sociedade drogada, prostituída e corrompida, com baixa imunidade, suscetível a ataques de fungos, bactérias e vírus. Esse é o cenário para os próximos cinco anos. Aponto que foi publicado em três semanas, né, uma previsibilidade de perda de bilhões de vidas no processo pandêmico futuro, né, porque agora as pandemias têm data marcada. É muito interessante isso, né? Tem data, tem previsões do que vai acontecer tudo, né? Não, é muito show. Não, é muito show. Não, é muito show o que está acontecendo, porque você imagina que tudo que era visto nos filmes de ficção estão se transformando em realidade, né, e na condição de terror, né? Porque a próxima, eles já dizem que metade vai ser, né, bem dizer, descartado e da galera que fica, uma parte ainda vira zumbi dentro do processo. Essa é a previsão deles, tá? Você vai encontrar... Não vai ficar com medo, mas é que o futuro que nos espera é assim, ele está provocativo, ele está pressionando a sociedade de uma forma radical, e toda essa conversa nossa, e tudo que eu venho falando, e eu chamei o Alex aqui, porque ele é um cara muito inteligente, a gente está aqui para esclarecer, preparar e fortalecer vocês. Não é para vocês ficarem com medo e aí se enfiar debaixo da cama e aí ficar cada dia mais depressivo e isso não. Essa questão, essa questão, Carlos, olha só, o medo, ele abaixa a imunidade. Exato. Baixa a imunidade, né? Nós temos duas maneiras de lidar com a vida, uma é fazendo efeito afestruz, processo de alienação total, né? Esperar que agora o acaso me proteja, né? O poeta da vida, o acaso não vai proteger, não vai proteger. A única maneira que a gente tem de se proteger dessa bagunça, né? É separando alho de bugalho, alho de bugalho. Eu pratico uma ciência séria, né? A gente não é oportunista na maneira como trabalha, eu tenho um trabalho sólido de quatro décadas, com milhares de horas de atendimento, milhares de horas de estrutura e treinamento, né? Além de ter alguns livros também escritos, né? Dentro do meu segmento de atuação, então a gente toma muito cuidado de não abrir a boca como papagaio, né? A gente tem muito papagaio, muita gente que repete aquilo que não sabe, ok? Eu já ultrapassei três mil livros, Carlos Lido, né? O teu vai ser o três mil e um. Então, a gente... Na verdade, a gente... Vou reservar o seu já aqui, tá? Isso. Aí tu me dá o primeiro e o segundo, eu já entendi a tua linha de raciocínio. Exato. Entendi a linha de raciocínio, né? Mas você vê, eu tô nessa vibe, né? Há bastante tempo, até pela minha formação, né? Você leu aí, eu fui guerreiro das antigas Forças Armadas do Brasil, né? As antigas. Então, nas antigas, você era preparado pra sobreviver em ambiente hostil, né? Então, eu fiquei vários dias sem água, vários dias sem comida, passei por humilhação, privação, tudo com o objetivo pra testar o meu caráter e a minha capacidade de resposta em situações adversas. Então, eu fico muito tranquilo na Disney atual, né? Porque nós estamos totalmente preparados pra essa bagunça. Eu vejo o pessoal, né? Com muita coisa na cabeça, mas pouca ação prática. Prática, né? Pouca ação prática. E o princípio da guerrilha do combate é você primeiro sobreviver em um ambiente hostil. Você tem que aprender a sobreviver em um ambiente hostil. Porque se você não souber, você já vai comprometer a missão, né? Seja deserto, seja florete, seja urbano, seja na área aquática. Onde você estiver, você tem que sobreviver naquele ambiente. Então, dentro desse... A gente está no meio desse negócio, eu não vou te importar, mas acho que é importante. Então, a gente tem que se preparar nesse meio, nesse meio desse negócio todo que está acontecendo, porque o mundo está hostil. Os governos mundiais estão hostis. Então, as pessoas estão sentindo essa hostilidade. Mesmo que ela seja invisível, inodora, incipiente, mas ela está entrando na vida das pessoas como uma geleia, assim, por todas as frestas e tudo. Então, a ideia nossa... O que você está falando é tão real que nós já estamos sentindo o efeito da última inoculação, que foi praticada em mais da metade da população global e a entrada do 5G. Do 5G também está causando alterações comportamentais significativas nas pessoas, ok? Porém, a partir de 2030, a gente começa a mudar 1G a cada 5 anos. A cada 5 anos, 1G. Eles dizem, e eu particularmente acredito, que eles não estão muito errados, que em 2045 ninguém morre mais se estiver vivo ainda. Porque agora eles vão ter controle sobre a genética humana e a transferência de consciência para corpos cibernéticos e para clones, corpos clonados. Isso não é... Então, Alex, foi o Putin que declarou já isso aí um mês atrás. O governo... Sim. Não, o Russo, ele está trabalhando forte em corpos cibernéticos. E americanos, ingleses, franceses, israelenses em processos de clonagem até aqui. E correndo por fora, você tem a China e o Japão, que também estão correndo em cima de... Mas fato é que a previsibilidade de todos é que vai haver um ser humano melhorado geneticamente a partir de 2030. Isso aí é real. Nós já temos uma fábrica pronta na Inglaterra para fabricar bebês. A mulher biológica deve desaparecer nos próximos quatro anos o conceito de ter bebê, né? Nas classes A e B elas já não terão mais bebê até porque estão ficando esterilizadas, né? Hoje é muito comum nós termos mulheres estéres. Nós temos homens que foram esterilizados pelo amiguinho de Juan. Nós temos vários artigos científicos que já falam da esterilidade masculina por conta do amiguinho de Juan. Então, ele se alojou ali e acabou com a produção do espermatozoide. Então, esse indivíduo não tem mais a capacidade de fertilizar, né? A mulher. Então, o que a gente tem no futuro breve, né? Nós temos a inteligência artificial, nós temos a robótica, nós temos os híbridos, nós temos os melhorados geneticamente, os modificados geneticamente, né? Na Suíça, que você esteve e eu tive, existe um laboratório que está trabalhando na possibilidade de junção do DNA humano com o DNA de animais. Então, nós vamos ter aqueles seres, né? Mitológicos, já, já, caminhando aí entre nós. Isso, direto. Inclusive, o movimento LGBTQIA+, está sendo pressionado para colocar o Z, da zoofilia, né? O Z vai entrar também. Estão sendo pressionados e o certo é de colocar o Z, tem que colocar o Z, porque no Canadá você já pode casar com animal, já está autorizado. No Canadá, desde o ano passado. E isso está para acontecer também na Alemanha, e se não me falha a memória de que Suíça e Espanha estão rolando alguma coisa assim. Mas na Alemanha também já está avançando essa questão da zoofilia. nós tivemos um encontro de... Tivemos um encontro em Berlim, tem 30 dias atrás, de pessoas que se sentem cachorros, né? Mil pessoas se reuniram para latir, para uivar. Nós temos gente que se sente equino, ovino, bovino, golfinho. Eu tenho um caso que aconteceu em Munique. A pessoa fez a cirurgia, né? Para transformação de sexo. Ela era masculina, masculino, passou a ser feminino, e aí na condição feminina ela descobriu que ela não era feminina, que na realidade ela é um golfinho. E o governo alemão pagou a cirurgia, um, e está pagando agora o processo de adaptação dela como um golfinho. A pessoa está se reconhecendo como um golfinho. Ô, Lex, então a gente... Isso aí é tudo obra da besta, é óbvio, né? Que é uma obra da besta para destruir mesmo os humanos despreparados e virar uma distopia, né? A gente está caminhando para uma distopia. Vamos fazer uma trocadilha, né? Uma onda do besta, né? Do besta, do besta. Porque é o que acontece. Você tem uma alimentação a partir de 70, transgênica, que veio modificando o nosso funcionamento biológico. Você tem as águas públicas com cloro e flúor que vai modificando o funcionamento do cérebro. Você tem a indústria alimentícia, alguns delas com metais pesados, como é o caso do selênio, que vai causando dano na estrutura cerebral. Você tem a entrada da internet nas últimas duas décadas com força na vida de todo mundo, aonde 50 minutos de navegação. O minuto 51 provoca mortandade neuronal. Então, o pessoal que está olhando a telinha, né? 100 milionésimos de segundo é a entrada da informação visual no cérebro. Vai direto para o inconsciente. e o cérebro não consegue, Carlos, separar o conceito de real e virtual. Você viu um filme de terror? Está acontecendo. Você viu um assassinato na telinha? Está acontecendo. Você viu um estupro? Está acontecendo. O seu cérebro registra essa informação como se ela fosse real. Então, você imagina o dano disso ao longo de duas décadas, as pessoas consumindo consumindo esses conteúdos. Foi tudo meio gradativo, mas agora parece que está exponencial. Está com raiz cúbica. O negócio está virando tão acelerado que a gente que está antenado, eu, você e outras pessoas, a gente está se assustando com a aceleração de tudo isso. Imagina as pessoas que nem estão pensando. Elas vão recebendo essas ondas de transformação, de transumanismo, de controle social, controle mental, controle da sua frequência. Eu até ia te perguntar isso, se você acha que existe algum controle de frequência mental que eles já têm essa capacidade. E ligando com essa pergunta, ali em Genebra tem o colisor de Admos. O cérebro. Explica para o pessoal o que é o CERN, o colisor de Admos. É ali na divisa da França com a Suíça. É um túnel gigantesco de uns 30 quilômetros embaixo da Terra que fica colidindo partículas atômicas e tudo. O que é aquilo? Não, você vai amar o que tem na frente dele. Na frente dele tem a deusa Cali. Ah, pronto. Só para ficar legal, você lembra que Cali estava proibido o culto na Índia por 100 anos, retroativos. Na pandemia, voltou-se a cultuar Cali, como voltou os cultos dos celtos e druidas, também na Europa. Os celtos e os druidas voltaram com força. Então, na verdade, você tem processos invocatórios, como o que aconteceu no dia 31 de outubro e vai acontecer agora 18 de novembro em Londres. Nós temos um encontro pesado da galera que pratica as questões ocultas com o objetivo de capacitação deles, troca de experiência e a preparação de novos para processos invocatórios. Então, o que a gente tem? Nós temos um processo vibracional, vou falar de quântica, vibracional, de expansão agora, energética, causando um grande cinturão em volta do planeta que a NASA identificou esse cinturão e, por incrível que pareça, o bendito olho, o buraco desse bendito cinturão energético está sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por isso, nós estamos tendo tanto problema nessas regiões, ali, na questão climática. Existe um cinturão que envolve o planeta. A anomalia, né? Isso, eles não sabem o que é ainda, a NASA não entendeu ainda o que é e que ele se concentra, o epicentro, está justamente em cima do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O resultado, nós estamos vendo todas essas alterações que estão acontecendo. Então, o que as pessoas precisam entender é que aquilo que eu não entendo não me dá o direito, o acaso, de partir do princípio que não existe. Então, nós temos uma polarização de forças que elas começam desde lá dos sumédrios, desde as primeiras civilizações, isso atravessa milhares de anos. É isso. É, nós caminhamos para um momento onde o próprio planeta também está modificando o seu posicionamento geoespacial no universo. Nós temos três movimentos do planeta, em volta dele, em volta do Sol e em cima agora de uma angulação que ele tem. Essa angulação, a cada 26 mil anos, Carlos, ela muda. Ok? Se ela está à esquerda, ela vem para a direita. O resultado disso é uma mudança climática brutal. Se você olhar o que está acontecendo com as marés, as marés estão mudando. Estão mudando. Então, o princípio agora das correntes marítimas, inclusive, Copacabana teve lá não sei quantos metros de invasão de água lá que assustou todo mundo. Passou por cima do calçadão, bateu lá nos apartamentos. Mas aquilo ali é nada, né? Nós temos, infelizmente, no Nordeste, alguns lugares em que o mar já recuou quilômetros. Isso é prenúncio de tsunami. Então, essa mudança que as placas tectônicas estão sofrendo no momento atual tem a ver com essa mudança de reposicionamento desse eixo planetário. Então, assim, o que o colisor de água... Você falou que a gente vai ficar aqui cinco horas, é isso? Cinco horas a gente vai ficar aqui? Mas vamos até umas... Agora é seis? Vamos embora até umas sete aí, hein? Depois a gente pega... Só pra eu saber, né? Porque aí tem que falar de Atlântico, tem que falar de intraspecção, tem que saber quantas horas nós temos aqui. E eu ainda nem li o livro, hein? Meu Deus! Quando eu ler o teu livro, então, Jesus, vai ser uma lema, mas vai ser uma lema. Os dois livros do Alex já estão reservados aqui. Opa! Eu quero, hein? Dia dois eu tô lá no Betete, no Pestana, abrindo lá o seminário dele lá. No dia dois é o Hotel Pestana. Quem sabe eu vou dar uma passada lá, vou dar um oi pra vocês lá. E dia 17 é meu aniversário de casamento, cara. Tu pediu forte, meu aniversário de casamento. Mas eu vou te dar o uso. Aí você assiste porque vai ficar gravado e eu não sei assim. É isso aí. Enquanto tu botou a data, eu falei, rapaz, eu vou fazer 41 anos de casado com a tenente. É isso aí, parabéns, hein? Muito bom a gente chama sua esposa. É Carla Giovanna, Carla Giovanna. Um abraço, Carla. Um abração. Tá assistindo a gente aí, tá assistindo. Carla, que legal. Escuta, Alex, então, pra gente finalizar esse assunto aí da Suíça lá, o que é o colisor lá? Isso. Você sabe que o Brasil já tem o Sirius, né? Você tem o Sirius aí pertinho de você, né? O Sirius já tá aqui, já tem o Sirius aqui também, né? Isso. O objetivo, o objetivo dele também é pesquisa, já, na área de desenvolvimento, né, quântico, processos quânticos, né? Quânticos. Então, na realidade, o que acontece? O Sérgio, ele foi feito, né, com o objetivo de dominar a partícula de Deus. Ok. Quando eles conseguirem fazer isso, né, eles vão se movimentar no tempo e no espaço, Einstein, né? Então, você vai ao passado e você vai ao futuro, ok? Os russos já vêm trabalhando nesse conceito da máquina, né, pra andar há pelo menos cinco décadas, os russos. Já vêm trabalhando isso também, em cima disso, né? E agora, nós tivemos, né, o processo envolvendo essa junção, esse consórcio, envolvendo aquela área ali, Suíça e França, com o objetivo justamente de dominar esse processo. Pra quê? O objetivo é sair do planeta. Você viu que nós descobrimos um planeta habitável, né? Essa é a nova onda aí, essa febre, estão desesperados, porém, pasme, todos os astronautas que saíram do planeta voltaram doentes. Por isso, o processo da suplementação e o desenvolvimento dos suplementos, como nós temos hoje, é por causa dos astronautas. Não é porque ele quer que você viva melhor ou que eu viva melhor. Isso acabou chegando pra indústria e a indústria tá vendendo. mas isso é pesquisa deles. Pra quê? Pra que esse homem biológico, e aí de maneira plural, ele consiga sair do planeta e não adoecer. Fato que hoje todos adoecem. Todos adoecem. Não tem um que ficou sadinho. Não adoecer e não morrer. É como... Eles estão querendo criar um ser cibernético para não adoecer e não morrer. Então ir pra Marte vai ficar lá 300, 500 anos. Isso. Então, por exemplo, o projeto 2030, 35 no máximo, eles terem uma base lunar porque eles querem estar em Marte 2050. Uma coisa muito interessante é porque existe um calendário de ações protagonizado. Você me perguntou, Alex, quem está gestando isso? Quem está gestando isso? Isso aí. Se você olhar, existe... O Jung falava de inconsciente coletivo. Lembra disso? Carl Jung. Você foi na casa dele ali, Zürich? Não, não tinha que ir lá, não. Mas Jung falava direto em cima disso. Lembra? De inconsciente coletivo, aquele processo todo. Inclusive, Jung se apropriou de um conceito platônico. O primeiro cara a falar sobre isso é Platão. Ele fala sobre reminiscências. ele fala de memória mnemônica, né? E eu fiquei muito triste quando eu estudei a obra do Jung e ver que ele não cita Platão em momento algum. Ele devia citar Platão. Tinha que ser honesto e dizer, olha, o cara que pensou isso foi Platão. Platão pensou isso lá atrás e eu só estou dando vida aos arquétipos, ao conceito dos arquétipos. Então, o que nós temos agora através dos hologramas, inclusive, que está aparecendo no céu, ok? o que vai aparecer no mar, no mar, o que está aparecendo na terra. Nós temos muitas produções holográficas. Os hologramas hoje, né? Aí você tem as antenas ARP, você tem, né? As armas, né? Psicotrônicas também que estão sendo trabalhadas. Você tem o processo de radiação. Você quer uma pergunta boa para a nossa audiência pesquisar? aonde está a energia de todas as bombas que explodiram na Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial e os aterfatos nucleares? Aonde está? Para onde é que foi? É, para onde é que foi essa energia? Vamos ver se tem alguém bom de quântica aí. Para onde é que foi essa energia? Não foi nos comentários aqui. Ela não foi para o espaço. Para o espaço, ela não foi. Essa energia... A gente abriu 450 pessoas aqui. Ó, essa energia, para você ter uma ideia, essa energia, né? Ela está circulando no planeta. Porque não sai, não sai do planeta. Ok? Não sai. Ok? Se tiver alguém aí de engenharia, né? Alguém que domine... Nada sai do planeta. Nada sai do planeta, né? Nem água, né? Não. Nem a minha voz, nem a tua. Está gravado na estratosfera, né? Eles já conseguiram pegar isso. O que eu e vocês estão me dizendo está ficando registrado. Então, observa, né? Que o que está acontecendo? Quando se fala em aquecimento global, momento atual, essa onda de calor aí em São Paulo, loucura que está acontecendo em São Paulo. rola o processo de evaporação? Aham. E depois não cai de volta? Cai de volta, exato. Ok. É o que está acontecendo. Nós estamos dentro de um micro-ondas, Carlos. Tá. Por causa das explosões coronais do Sol? O Sol brincou por conta do que nós fizemos internamente no planeta nos últimos 100 anos, né? E aí você tem a azeitona, você tem a cereja, que agora, né? As explosões solares estão ficando mais intensas e também em tempos menores de ocorrência. E aí o que acontece? Você imagina agora o micro-ondas aquecendo. Você tem uma ideia? Tem mais ou menos uns 20 anos atrás, que eu olhando na direção da minha piscina, eu vi o Sol entrando prata. Eu chamei a esposa apavorada. Falei, Carla, olha como é que mudou a cor. Não é mais amarela, é prata. Observa isso. A luz do Sol é prata. Ok? Então houve uma mudança significativa. Quando a gente viu o Maui queimando, ok? Agora recente, Mendonça queimando, o Havaí queimando, né? A gente viu isso acontecendo. Eu fiquei surpreso que as casas dos Bacanas não queimaram, Carlos. Queimaram? Por quê, você acha? Por causa... Eu não acho, não. Tenho certeza. A tinta que foi usada do lado de fora é anti-chama. Que é o negócio da tinta azul que vem pelo satélite. Isso. Logo em seguida, a China e a Rússia começaram a dar velocidade para pintar os telhados de azul. por causa do laser, do efeito laser, né? O laser não atravessa a cor azul. Então aquele negócio de Novaí foi o quê? Um ataque estelar por satélite? Olha só. Eu vou usar o termo bíblico. Tu dizes. Normal não foi. Normal não foi. Porque a casa dos Bacanas não queima. Os carros queimam igual apocalipse, né? O Brasil, nós estamos dentro de uma bolha... Olha o termo que foi usado, hein? Isso é agora. Uma bolha de ar quente. Está sobre o Brasil. Nas regiões sul, sudeste e seto-oeste, ok? Nós estamos com uma bolha de ar quente. Bolha de ar quente cozimento. Então quem está nos ouvindo tem que tomar muito cuidado para sair para a exposição. Amanhã é feriado. Tem uma galera que vai querer ir para a praia, né? Para pegar cerveja e picanha, né? Por conta do Carlos aí. Cerveja e picanha, por tua conta, né? Cerveja e picanha. Cara, olha, o país é muito doido, cara. O país é muito doido, cara. Olha só, eu vou te ser sincero. Se eu não fosse brasileiro, eu seria pesquisador de brasileiro, cara. Só brasileiro para viver como a gente vive e ainda achar graça na hora da cerveja e da picanha, cara. Mas de fato é o que está acontecendo. Então amanhã a galera vai para o sol torrar. Olha o termo que eu estou usando, hein? Torrar. E eu não vou me surpreender se a galera morrer amanhã por causa de insolação. Morrer, pode não morrer, mas que vai estar o hospital cheio, né? Não, mas eu acho que vai ter gente que vai morrer, cara. Você sabe por quê? Você imagina a nossa imunidade, né? O amiguinho de Juan arrebentou o Carlos com a histamina. Nós estamos com o problema de intolerância à histamina, e a galera nem sabe. Problema no H1, no H2, H3 e H4. Os neurotransmissores estão nos atacando. A histamina agora organiza as defesas do organismo. O nosso exército, olha o que eu vou dizer, e quem tem ouvidos ouça e entenda. O nosso exército está nos atacando. Olha a mensagem que eu estou dizendo, hein? É grave. O nosso exército interno está nos atacando. Quem tem ouvidos ouça. O meu exército, forças armadas. Entendeu? Está nos atacando. E aí, resultado, você tem o quê? Um número de pessoas explodindo com gatilhos biológicos, né? E quando você tem problemas psíquicos, fica pior, né, Carlos? Porque aí o problema é psicossomático. Você acha. E a gente tem que falar em código mesmo aqui, porque é perigosíssimo falar hoje em dia tudo isso, tá? Mas você acha. E eu estou perguntando, mas estou afirmando, tá? Que esse negócio do Yuan e o antídoto do Yuan introjetou mais da metade da população uma forma já de uma preparação de um corpo biocibernético totalmente controlável quanticamente por alguma torre de controle vibracional, que seria o 6G? Você acha que isso aí é coisa da loucura da minha cabeça ou tem a ver? Se nós olharmos, né, que quem tem poder de compra, compra o que quiser e transforma a verdade em fake news, nós vamos ver que a ideia de um rastreador bioquímico, né, que foi solicitada a patente, agora é fake news. Agora é fake news. Você bota na página do Google como fake news. Fake news. Então, você sabe que hoje, né, o poder de pagar transforma qualquer informação. Qualquer informação, você transforma nas mídias, né? Nós não temos mais as mídias com isenção. Não temos elas com isenção. Elas cumprem o objetivo, infelizmente. Nós temos pesquisas que são publicadas, ficam no ar sete dias. Eu vou te falar uma pesquisa que ficou no ar sete dias e que foi publicada pelo consórcio de mídias aí. A questão da medicação tarja preta. A cada quatro pessoas pesquisadas, três não funcionam e uma eles tinham dúvida se funcionava. Essa pesquisa ficou no ar apenas sete dias. E alguém pagou para tirar. Saiu. Se você pesquisar, você não vai achar mais. Ela foi retirada. Percebeu? Eu peguei, né? Vi. Sei que é o consórcio. O consórcio é da tua terra, inclusive, de mídia, que publicou. E foi retirado. Alguém pagou para retirar. Então, na realidade, o que acontece? O que as pessoas têm que entender? Todo o processo de engenharia no campo bioquímico, ele hoje faz uso de nanotecnologia. Então, nós temos pequeninos robôs que estão sendo inseridos em várias situações, ok? Com o objetivo de estabelecer o rastreamento, processo de dominação, alteração, e o start de células adormecidas. Exemplo. Nós tivemos um caso, tem duas semanas de um rapaz num aeroporto americano, que ele vai lá e resolve arrancar da órbita dos olhos os seus olhos, da órbita, né? Ocular, os olhos. Ele tirou na frente de todo mundo. Ele tirou, começou a grunir e gritar e fez isso. Um outro rapaz com um filho larga o filho e ataca uma pessoa que estava, um andarilho, que estava no chão até matá-lo. Sem motivo nenhum aparente. Ele simplesmente se lançou, largou o filho e matou a pessoa. Depois retornou para pegar a mão do filho. Foi gravado pelas câmeras. Não havia nenhuma agressão. Tu viu? Você viu isso? Foi em Blumenau, né? Foi. Tá certo? Eu vi. Nós vimos no início do ano o rapaz que estava jogando videogame, também em Blumenau, e sai do jogo, porque o jogo manda ele lá e ceifar crianças. Ele pula o muro da creche e ceifa a vida de sete crianças. Observe que essas informações, elas ficam, né? Um tempo muito curto. Ninguém trabalha o problema, ok? Com raríssimas exceções, eu talvez seja um dos poucos profissionais hoje a nível mundial que vem atuando em cima dessas questões e simplesmente desaparece mesmo. Desaparece e todo mundo vira a página. As pessoas viram a página. Então está todo mundo... Então está em line, vai indo, né? Não, e aí o nível de sensibilidade, Carlos, é... Não aconteceu na minha casa, não é meu problema. Aí a dica, não, aí a dica para quem está nos ouvindo. Se der ruim no vizinho, vai te atingir. Se o teu filho está lá no quarto, sozinho, navegando o quê, fazendo o quê, teu marido, tua mulher, tua filha, vai dar problema, ok? Vai dar problema. Observe que nós já temos uma geração desconectada da figura dos seus cuidadores. Vamos usar o termo mais amplo, né? Dos seus cuidadores. Eles não têm afetividade pelos cuidadores. Eles funcionam dentro de uma relação tribal, numa comunicação telepática. Eu vivi isso aqui na minha região. Eu fui a um shopping, tinha 400 jovens reunidos, balançando a cabeça, sem comunicação verbal. A minha esposa ficou apavorada. Falei, fique calma, nós vamos passar por eles, eles não vão nos ver. Fique sossegada. Dei a mãozinha para ela, passamos por eles, invisíveis, invisíveis, sentei na praça de alimentação, de costas para esse grupo, e quando eles expandiram, eu senti a onda de energia. E aí eu virei para a esposa e disse, eles estão se dispensando, não é isso? Ela falou, eles começaram a se dispensar. Eu senti a ação vibracional, cara. É grave. A parada é muito grave o que está acontecendo com a nossa garotada de adolescente, juventude, né? Nós vimos, infelizmente... Oi? Desculpa, pode terminar. Desculpa cortar. Não, eu ia fazer uma conexão com o que aconteceu na rave, lá no Sabá Israelita, que quando o Hamas entra na rave, na cabeça deles, eles estavam pegando pessoas infiéis, porque no Sabá o cara tinha que estar na sinagoga. Ele não era para estar ali. Percebeu? Então eles entraram e fizeram a colheita que eles queriam fazer do jeito que eles queriam fazer, porque na cabeça deles, aquelas pessoas eram infiéis ao conceito, inclusive, praticado em Israel. Que no Sabá, todo mundo tinha que estar onde? Na sinagoga ou em casa. Não era para estar ali fazendo festa da rave. Totalmente fora, desproporcional. E coincidência ou não, o maior número de vítimas foi ali e o maior número de reféns é dali. Você sabia disso? Eu sabia. É grave. Deixa eu fazer isso, pelo amor de Deus. É grave. Parada grave. Vamos fazer três etapas aí até o final da nossa live? Vamos até umas sete... Agora é seis e dezessete. Vamos até umas sete horas, tá, Alex? Ok. As pessoas aqui estão assistindo, estão aumentando, porque vai ficando mais tarde e o pessoal vai entrando, né? Mais tarde. Vamos fazer três partes aqui. Eu quero te perguntar assim, o que a gente pode fazer para se preparar? Porque a gente já está... As pessoas que me seguem, e as pessoas que te seguem, tá, elas estão assim, tá, a gente já sabe de tudo isso. Engenharia social, vamos transformar as pessoas em seres biocibernéticos, vão implantar chips na cabeça. Inteligência artificial vai chegar num ponto de singularidade até 2032, talvez. E essa grande besta, ela toma conta através dessa super inteligência artificial. e as pessoas daqui cinco, seis anos vão estar, a Deus dará, perdidas e totalmente vendidas. Aquelas que não estiverem perdidas, até então, que talvez grande parte do pessoal que está nos assistindo, o que você sente que a gente tem que fazer? Daqui para frente, lógico, você é um profissional nessa guerrilha mental e já trabalhou com as Forças Armadas, então tem uma visão estratégica, né? Num período de... Vamos colocar até 2030, que é a agenda da ONU, vamos colocar esse período aí que a gente tem sete anos pela frente? Vamos falar um pouco disso? Preparação, como fazer? Depois eu quero te perguntar, se nós estamos mesmo dentro do apocalipse, então essa deixa para o final, e depois a gente abre para as perguntas aqui do chat. Ok. O que a gente faz até 2030? Como que a gente pode se preparar? Olha só, eu sugiro que peguem as cartas do Nilo e vejam as vagas do Rio. José fez isso, né? José fez isso para entender o sonho do faraó. Lembra disso? As cartas do Nilo. Se nós olharmos a carta do Nilo, nós temos para a frente fome, peste e guerras. Nós estamos com sete guerras nesse momento no planeta. Sete guerras acontecendo, né? Então, temos o conflito, né? Vou falar os três maiores por hora. Nós temos o conflito da Ucrânia, com a Rússia, o conflito de Israel-Ramás, e o da Armênia. Tem que olhar com muito carinho esse conflito da Armênia, que está acontecendo ali na Armênia. Fora os conflitos que estão acontecendo na África. Então, total sete. A indústria bélica, ela está faturando horrores. A indústria, né? De farmáculo também. Por conta de toda a tragédia que a guerra traz, né? Aumento de ansiedade, depressão, pânico nas pessoas, né? O Brasil já é o país mais ansioso do planeta, né? Já somos o país mais ansioso. Oi? Mas... Depressivo também. É. Entenda-se a agressividade, né? Os rompantes. Depressivo. Depressivo. Não, a depressão é por causa da ansiedade não tratada, né? Ansiedade crônica não tratada, depressão, depressão não tratada, pânico, pânico não tratado e de ação suicida, né? Eu trabalho nisso aí há bastante, né? Algumas décadas. Quando você nasceu, você estava entrando na vida, eu já estava atuando nisso. Então, na realidade, o que a gente tem? Nós temos uma degradação, né? Da questão ética, ética, olha só, que eu estou botando a mãozinha na cabeça. Essa é ética quanto caminho, né? E moral enquanto relacionamentos, ok? Então, essa é a degradação. Então, a primeira coisa é nós nos cercarmos de pessoas que pensam semelhante a nós, né? Eu estou fazendo um evento agora em Cunha, na sexta-feira, 17, 18, 19, com um grupo de pessoas assim. Eu estou montando comunidades, né? Eu já estou indo... Eu nem li teu livro e já estou botando as comunidades. Quando eu ler o livro, eu vou dizer, gente, corre. Corre, porque tem que fazer rápido, né? Então, uma das coisas... É meio que fechar em comunidades. É isso? Isso. Nós temos três anos para criar núcleos de acolhimento humano, porque as nossas igrejas vão ser fechadas no look down total. Então, tem que montar o núcleo de acolhimento até agora. Igreja tem que estar aberta 24 horas por dia. Esse é o momento atual das igrejas. Eles têm que usar a área física para ensinar o pessoal a empreender, incentivar a abertura de cooperativas. Eu atuei muitos anos no sistema SEBRAE. Eu fui o primeiro consultor SEBRAE cinco anos consecutivos a nível nacional. E eu entendo que é a hora das cooperativas. Nós temos que montar a cooperativa de serviço, cooperativa de compras. 22 pessoas, você consegue passar. Criando alternativas fora da matriz. Sim, porque aí o que acontece? Você vai pegar o teu vizinho, teus parentes e familiares e vão trabalhar juntos na compra, cooperativa de compra, ou no serviço para quem está desempregado. Por exemplo, lá na Europa, para você ter uma ideia, uma diarista ganha 20 euros por hora. Por hora. Por hora. 20 euros por hora. No Brasil, aqui no Rio de Janeiro, uma diarista chega a ganhar de 150 a 250 reais por dia aqui no Rio de Janeiro. São Paulo não é muito diferente disso capital. Você imagina que isso bota uma pessoa com uma renda de 4.500 reais a 7.500. Se ela tiver disposição para lavar carro, uma lavagem de carro no Rio de Janeiro é 50 reais. 10 carros por dia, 500 prata. É 15 mil reais. 15 mil reais a pessoa vai ganhar. Ok? Se cuidar de idoso, aqui no Rio de Janeiro chegam a pagar 350 reais para cuidar de idoso. Diária. Beber, vai na faixa de uns 200 aí. Ficar com grávida também. Ou seja, se alguém que está nos ouvindo ganha um salário mínimo, Carlos, ele está fazendo tudo errado. Porque se ele está na Europa, ele ia fazer essas coisas. Eu vi gente com mestrado fazendo isso na Europa, tá? Não é conversa não. Eu vi. Eu vi. Porque está aguardando a validação do bendito do diploma e tem que sobreviver lá. Então está fazendo o quê? Limpeza, fazendo faxina, cuidando de idoso. o pessoal para poder pagar as contas. Aqui no Brasil, as pessoas se sentem diminuídas se atuarem dessa maneira. Preferem ganhar mil reais em uma firma, né? Como diz na internet. É isso aí. E aí ele reclama da vida. Ré, andar para trás, cloro, elemento corrosivo do ato de amor. Então toda pessoa que reclama ela está andando para trás. Não é isso? Ela tinha que pegar um balde, uma vassoura e um pano de chão e ganhar a vida. Ela tinha que pegar um balde, um pano e uma borracha e lavar carro. Jardinagem. Aqui no Rio de Janeiro, jardinagem é 200 reais a diária, cara. Jardinagem. É, isso a gente está falando do pessoal mais simples e tal. Não, eu estou falando de mestre. Não, eu estou falando de gente com mestrado e doutorado, cara. Porque lá na Europa eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso, cara. E o cara aqui ele acha que ele vai ficar menor se ele for aumentar a renda dele lavando o carro no final de semana. Percebeu? O problema do brasileiro é que quando ele está em solo tupiniquim ele não raciocina. E quando ele está na Europa, nos Estados Unidos, ele tem que dar o jeito dele senão ele não come, senão ele não deve, senão ele não paga a conta. E aí o camarada se reinventa. Então, eu diria que... Eu vou esperar, hein? Preparação, então, é as comunidades, vou colocar as comunidades, ou empreendedores. Cooperativas, 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 núcleos de empreendedorismo, núcleos de acolhimento humano. É, porque também há espaço para empreender, né, Carlos? Porque aqui o meio digital ele abre um espaço absurdo. Por exemplo, eu tenho um jovem que é o Alex Bil, JR, meu filho, que ele tem 1 milhão e 250 mil seguidores no TikTok e 600 mil no Instagram. Ele é da Non Stop, trabalha com o Whindersson Nunes lá, com o Tiago Nigro, aquela rapaziada toda. Ele é um influenciador. Olha, ele vive do trabalho digital. Trabalho digital. Ele publicou um livro que já é um best-seller, Olhos que escutam, pela editora Serena. O ano passado foi publicado pela Serena. Já é um best-seller, de venda a nível nacional. Você entendeu? E é um jovem de 26 anos. Influenciando pessoas. Tem muita coisa para se fazer, né? Muito. Tem tráfico digital, tem marketing de afiliado na parte digital, tem marketing digital, ok, que a pessoa pode estar realizando. Tem e-commerce, que as pessoas poderiam estar fazendo. O cara tem um filho de 12 anos que podia estar ganhando 20, 30, 50 mil em casa. E o cara está se destruindo nos games. Olha só. SID-11. Você conhece o SID-11? Foi publicado em 2019 pela OMS. Esse SID é dependência tecnológica. Todo mundo que trabalha com a internet três horas, direto ou não, por dia, está enquadrado no SID-11. Tem que fazer acompanhamento psicológico, porque vai fazer transtorno de personalidade, vai fazer ansiedade, depressão, pânico, fibromialgia, vai fazer insônia, vai fazer pensamento acelerado, vai fazer autobutilação física, psíquica, tudo isso vai fazer. Não é irá fazer, entendeu, Carlos? Vai fazer. E aí, acredite se quiser, a OMS criou o SID, que é o SID, que dá conta disso. Está no mesmo nível do SID-10, cara. É grave. A pessoa, inclusive, vai se aposentar pelo SID-11. Vai ser afastada. Olha só, só complementando o que você disse ali do empreendedorismo, eu tenho formado terapeutas, com algumas técnicas que eu desenvolvi nos últimos 15 anos de registro acássico, enfim, não vou falar hoje nisso, porque não tem sentido. Mas, olha que interessante, a moça se formou, e eu não vou nem falar o nome dela, foram 200 formandos, e ela se formou no nosso curso de Acaixa, chama Acaixa, o nome do curso, e ela começou a trabalhar como terapeuta. Mandou mensagem essa semana para mim, pela Renata, e a Renata me mandou, e ela já fez 52 atendimentos, e os atendimentos são, como eu ensinei para as pessoas fazerem, para melhorar as pessoas, e as pessoas estão melhorando muito, e ela mandou uma mensagem maravilhosa, e ela fez 52 atendimentos. Eu acho que, numa média, de R$800, cada atendimento, que é o que a gente sugere a pessoa trabalhar. Então, em um mês, ela trabalhou, fez 52 atendimentos, a R$800, faz a conta, dá uns 40 e poucos mil reais. Quer dizer, o campo para ajudar, porque a terapia, o mundo vai precisar, e a maioria desses atendimentos foram mais. Detalhe, né, Carlos, isso hoje virou uma terra de ninguém, complicado, muito complicado, muito complicado. Você tem uma ideia, eu, para entrar na cabeça das pessoas, eu estudei 10 anos, 10 anos, de formação, fora, pós, fora, todas as especializações que a gente foi fazendo para poder entrar, na realidade, o que a gente tem hoje, por isso que eu te falei, qual é o grande perigo de todo o processo que a gente está atravessando na atualidade? Nós temos um descrédito da ação terapêutica, escreva o que eu estou dizendo, e a inteligência artificial ganhar esse espaço junto ao humano biológico, ok? Por quê? Por causa das falhas de processo, as falhas de formação, e aí você cria o quê? Um processo deformativo, vamos dar nome aos bois, que aí vai ficar bem interessante, nós já temos boa parte dos cirurgiões sendo substituídos pela inteligência artificial, os robôs já estão operando, as cirurgias mais complexas, os próprios médicos já estão optando pela utilização dos robôs, olha só, então, gradativamente, e aí... Só se superando ao computador. Não, direto. Não, isso, isso por hora, mas vai chegar o momento que você vai informar o teu sintoma para a máquina e não vai haver ninguém à necessidade tipo o que acontece no caixa eletrônico. Eu vou lá e interajo com o meu celular através dos APPs, eu vou lá e interajo. Então, nós já temos já alguns APPs, inclusive na área da saúde, de interatividade. Então, o futuro breve, é muitas áreas desaparecerem. Eles dizem, inclusive, que até 2028, nós vamos perder metade dos empregos que a gente conhece. E eu, particularmente, acredito nisso. Metade. Eu posso incluir, desculpa cortar, eu posso incluir nessa quarta humanização? As pessoas vão ter que se humanizar de novo. Não, e aí é o grande desafio. Então, nós temos que criar, e eu já quero colocar isso aqui junto ao teu pessoal, a resistência humana e a resistência da fé. Eu estou chamando isso de fator RH, fator da resistência humana. Então, nós precisamos de líderes humanos para liderarem humanos biológicos analógicos. Você e eu somos humanos biológicos analógicos. Esse grupo, ele vai tender ao extermínio. Vou repetir. Esse grupo vai tender ao extermínio. E ele só vai conseguir sobreviver se ele estiver em comunidade. Olha o termo. Comunidade. Então, nós temos que criar uma comunidade para nos proteger do processo agora de ataque multifatorial. Entendeu, Carlos? Porque esse ataque é plural. É um processo plural. Ele não é de uma única linha, de uma única vibe. É uma coisa só. É muita coisa. Não, não. Eu fico olhando o nível de ingenuidade, de imaturidade no momento atual. e eu fico assim surpreso com o nível de cegueira, surdez, insensibilidade diante do que está acontecendo. É muito absurdo. O que está acontecendo é muito grave. E pessoas extremamente inteligentes, formadas e se ousam. A pessoa fala não, está tudo bem, não estou vendo nada de errado. É isso aí. Fica perplexo. Não é possível. A pessoa inteligentíssima, formada no exterior e tudo. O cara, às vezes, não está vendo. É porque é uma venda muito grande, né, Alex? Na realidade, se você pensar em bloqueios, você vai ter no quê? Os bloqueios neuronais que vão sendo estabelecidos. Você vai perder na tua capacidade de análise e síntese, né? Eu venho de uma formação, né? Inclusive, eu sou analista de sistemas também, na minha formação. Então, o que acontece? Você não vai mapear nada. Por que que eu faço o histórico das coisas? Para o cara poder se encaixar no quebra-cabeça daquilo que ele está vendo. Porque se você não dá para ele o histórico, ele olha e acha que tu é garganta e que tu está jogando conversinha. Quando você abre a linha do tempo, ele fica uó! É o jogo, é o uó! Porque ele não quer... É, ele não quer a linha do tempo. Ele não quer a linha do tempo. Porque quando... Tipo o seguinte, você vai no médico e você está com o sintoma. Aí o médico te pede o exame. Cara, o exame é a tua linha do tempo. Aí você não quer que ele leia o exame. Você quer que ele diga o que você vai fazer para resolver o problema. Exato. Tu não quer saber o que está te causando o problema. Você quer se livrar do sintoma. Esse é o problema. E na realidade, o cara está com problema com a mulher, está com problema com o filho, a mulher está com problema com o marido, está com problema com o cara no trabalho, ele vai lá e se droga. Olha a solução dele. Ele se droga. Ele usa o álcool, ele usa o cigarro, ele usa a droga química, ele usa a medicamentosa, usa a comida, o doce, para poder se drogar. É o que está acontecendo na atualidade, as pessoas se drogam, é mais simples, ele se droga. Aí tu vai para alguém que diz, mas peraí, o que tu come? O que tu bebe? Qual é o exercício que tu faz? Qual é o ritmo de vida que você leva? Quantas horas você está dormindo? Você está respeitando o teu ciclo cicardiano? Carlos, ninguém quer responder essas perguntas. É, porque são segredos que as pessoas não contam a ninguém, né? Esses segredos são as sombras internas, né? É, isso aí. A gente está com 540 pessoas, o pessoal deve estar gostando. Eu não estou nem vendo comentário, é preciso ficar olhando, eu fico disperso, eu estou ouvindo você, estou aprendendo. Não, eu vou pedir para eles compartilharem, porque a gente nem sabe se a live depois vai ficar aqui no YouTube. Compartilhar essa live. Não, compartilhe agora, gente. Compartilha, tá certo? Manda aí nos grupos de WhatsApp, bota no Instagram, me marca, me marca o Carlos lá no Instagram. Você tem uma ideia, Carlos? O meu Instagram virou MMA Octógono. É, o pau come no meu Instagram. Entra lá para tu ver os comentários. O pau come. O pau come. Não, o pau come. O pau come. Sabe por quê? Quando eu quero dar uma peneirada no meu Instagram, dar uma limpada, porque eu gosto de perder uns seguidores, de vez em quando, dar uma peneiradinha fina, assim, eu não faço muita coisa, eu só ponho a bandeira do Brasil. Interessante, né? Se eu botar o do Vasco da Gamba, eu vou ter problema mesmo. Se o Vasco caindo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Alex, como é bom conversar com pessoas inteligentes, pelo amor de Deus. É uma pena. Isso é um carinho da sua parte. Eu só sou um cara esforçado, cara. Só isso. Só esforçado. Viu, Alex? Então, vamos seguir para fechar isso aqui. Preparação. A comunidade... Cooperativa, núcleo de empreendedorismo, núcleo de acolhimento, falar com o padre, o pastor, que enquanto a igreja está aberta, tem que estar aberta 24 horas trabalhando para a comunidade. Humanizar e resistir, porque a gente vai viver numa marginalidade, daqui a uns passos, a gente vai estar marginal, tanto no digital, porque as inteligências vão pegar tudo e vão acabar bloqueando automaticamente a gente sobre esses assuntos, a não ser que a gente entre aqui e fique fazendo piadinha, daí a gente pode, caretinha e tal. Inclusive, eu estou para lançar uma versão minha no TikTok de dancinha. Vai para dancinha, para ver se dá uma bugadinha. É, não. Eu vou botar... O mundo está acabando. Eu vou fazer a dancinha. Você vai se lascar. Corre com o Trevudo e te pega. Eu vou fazer a dancinha. É, tem que fazer. Eu vou fazer a dancinha do Trevudo. Acordar as pessoas assim, né, molecada? Tem que acordar assim, se acordar, né? Então, aí a gente vai ter que resistir porque a gente vai chegar num ponto de marginalidade, ou seja, a gente vai virar a margem da sociedade e quando chegar a imposição da cibernética no corpo humano, que é o ingleship do Elon Musk, que vai vir e as pessoas vão ter que se preparar para isso, aí a gente vai estar numa resistência total. E para finalizar isso, o que você vê no financeiro, se você souber, tá? O que você acha que vai acontecer no financeiro? Vamos jogar 2030. Porque as pessoas ficam escrevendo para mim. O que eu faço? Tiro o dinheiro do banco, compro Bitcoin, compro blockchain, eu não sei, eu sei do meu, de vocês, eu não posso falar, eu não sou analista financeiro, né? Analista financeiro 5D, vai ser... Olha um ramo bom para as pessoas já começarem a se formar, né? O que você acha que vai acontecer? Esse segmento eu já atuo também há mais de três décadas, cara. Ah, então... Eu recuperei mais de 360 empresas. Eu só não mexi com arma, droga e prostituição, Carlos. Ok? Não, não, verdade. Não, arma até mexi nas Forças Armadas, droga, eu até me envolvi nas Forças Armadas combatendo, e prostituição, eu tive convite aí em São Paulo, porque eu era bonitinho, mas não me prostituí, né? Eu era bonitinho igual você aí, fiquei de fora, fiquei de fora, é verdade, cara. Ah, quem queria o velhinho? Meu Deus, o negócio é sério, o negócio é sério. Queria esse corpite aí. Isso, esse bonitinho aqui, essa barbinha aqui, tem história, tem, cada fio branco desse é uma história. Você deve ser um caralho engraçado pessoalmente, viu? Não, não, o Betete me ama, rapaz, pergunta para o Betete, ele fica doido, ele fica doido comigo. Eu sou o único cara que bota ele para rir nas lives, ele fica maluco. Ele é sério, ele é muito sério. Ele é muito sério, mas não tem como ficar sério comigo, cara, porque eu consigo transformar desgraça em graça, para o cara entender o problema, entender o problema, tem que entender o problema. Você vê, esse negócio financeiro, o que você consegue? Você tem Gessara e Nessara, eu tenho uma live incrível com o Betete, que eu explico isso, Gessara, Nessara, você tem uma tendência, um reset global, mas não com o objetivo de ajustar a vida de ninguém, mas sim encarcerar a vida financeira da grande maioria, porque você vai ter uma renda universal para você trocar por farinha de inseto, que já está entrando na alimentação europeia, a partir do ano que vem, em janeiro, no trigo europeu. toda vez que você for comer pãozinho e bolo, você vai comer inseto lá na Europa, ok? Dei uma olhadinha, isso foi autorizado, tem cerca de 45 dias, a União Europeia autorizou o enriquecimento, olha o termo, com o uso da farinha de inseto. Ninguém mostrou a fábrica, Carlos. Você sabia que eu estou procurando a fábrica? e até hoje ninguém me mostrou a fábrica onde essa bendita farinha e onde esses insetos estão sendo produzidos? Procura na internet. Se você achar, a gente volta para falar disso. Eu estou procurando há mais de 10 meses e não tem a localização delas. Alex, então assim, o pessoal está gostando dos dedinhos aqui. O financeiro você vai me falar ainda. Então vamos pular um aqui que eu acho que é mais um. É voltar para a alimentação o mais natural possível. Bom, aí brincou, brincou. Você sabe que tem gente que diz que é orgânico e não é orgânico, o solo está contaminado, a água contaminada. Então você só vai conseguir ter esse orgânico de qualidade se você conseguir se reunir em comunidade e produzir. Tem que testar solo, tem que testar água. O negócio é grave, cara. Parada é muito... O pessoal está brincando no acuda, 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 pegou fogo e não tem ninguém para apagar o incêndio. É isso que a galera tem que entender. E aí, voltando para a questão financeira, o que é que nós temos que fazer? Pegar todos os aposentados, botar para trabalhar, todos os que estão desempregados, botar para trabalhar e todos os empregados fazer jornada dupla. É o que nós temos que fazer agora. Para quê? Para você pegar o conhecimento dos anciãos, mais o investimento deles e eles jogarem na máquina produtiva. O camarada que está trabalhando, ganhando menos de cinco mil, ele tem que repensar o trabalho dele e pensar em empreender, nem que seja um lava-jato, nem que seja fazer salgadinho low carb, bolo low carb. Nós estamos com um monte de gente pré-diabética e diabética precisando, como eu, formiguinha, comer os docinhos e não pode meter a cara nos doces porque vai dar ruim. O doce enlouquece, empobrece e torna a pessoa escrava. Vou repetir. O doce enlouquece, empobrece e torna a pessoa escrava. Ela é uma viciada. O açúcar é de nato, né? Não, direto, direto. Aí tu bota nisso margarina, tu vai botando toda essa bagunça os coacervantes, a questão de embutido, enlatado, refricas, tudo isso aí que só cai de abano à saúde. Sem radicalizar, sem radicalizar e nem ficar uma coisa louca para quem está assistindo, e tentando comer menos coisa química embalada, o máximo, porque também não dá pra... Você vê, amanhã vai ficar calor, aí tu mete um refri cheio de sódio. Você quer ficar bem ou mal? Bem ou mal? Eu vou dizer, você vai ficar bem mal. Fica mal. Bem mal. É uma mudança mesmo. Porque você está metendo sódio para dentro. Olha só, o pH, você aí, São Paulo, é incrível porque você tem uma água top, com pH acima de 10. Vale a pena tu pegar o patrocínio dessa água para nós dois aí. Está certo? Ela é acima de 10 e ela, inclusive, é uma cidade de águas termais. Eu estou aí querendo ir lá para conversar com o prefeito e fazer uma parceria com ele lá, porque essa água é medicinal e ela é de São Paulo, cara. Vocês têm aí uma cidade e uma água acima de 10. Acima de 10. Lá perto de Olímpia, a cidade é perto de Olímpia, a água dela é acima de 10. Acima de 10, o pH e é uma água incrível, entendeu? Por quê? Nós precisamos consumir uma água de qualidade, de qualidade. Isso é muito importante, né? Então, esse aumento de temperatura, você vê, tem uma galera aí da audiência que não toma banho. Pergunta para eles quantos banhos eles tomam por dia. Nesse bendito calor, a pessoa não pode tomar menos de dois banhos. O ideal seria três banhos, ok? De manhã, eu perguntei para a minha galera. Tem gente que toma banho uma vez por semana de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Não, verdade, 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 hein? Você vai se assustar. Tem gente que não toma banho. E aí, ou melhor, ele corre da água, né? Ele vai para a água e já sai e já diz que tomou banho, ok? E aí não dá tempo de resfriar o organismo, né? Não pode falar assim dessas pessoas, Alex, não pode. Eles são o Z lá do LG, como é que você falou? Zofilia, o Z da Zofilia. São homens e mulheres gatos. Não tomam banho. Não, o negócio é grave, o negócio é grave. Está certo? E aí você vê, se você não resfria por fora, você não resfria por dentro. Eu fiz um trabalho com um rapaz, muito inteligente da Austrália, um cliente meu, e aí ele estava com problema de aquecimento de HD. O aquecimento do HD dele. Aí eu mandei ele botar gelo. No computador? Não, na cabeça. O HD que estava aquecendo era a cabeça dele. Na cabeça dele. Mas, Fritz, 51 minutos, está incandescente e começa a matar neurônio. Então, quando a cabeça ferve, significa que está fervendo mesmo, está matando neurônio. É o ditado antigo, está com a cabeça quente. É verdade. Dormiu 23 horas, mata neurônio. Tomou os antes da vida. Você sabia disso, que mata neurônio? Ante o quê? Porque arrebenta com a microbiota intestinal, cara. É grave. Um dia desse aí, a gente pode falar só sobre microbiota. É grave, é grave. A microbiota intestinal está sendo destruída pelos antes da vida. Antibiótico, anti-inflamatório, antitêmpico, anti-histamínico, anti-depressivo, tudo isso aí... Não, direto. E o cara não usa probiótico mesmo. O cara não usa psicobiótico, nutracêutico, ele não usa enzima, aminoácido, ou seja, ele só se envenena. Vai dar bom ou vai dar ruim? Ah, vai dar ruim. Então, pessoal, olha só, vocês vão ficando antenados. São informações que o Alex vai trazendo para a gente. é assim, essas lives, a gente joga as coisas, a gente informa, esclarece, cada um tem que achar o seu caminho, né? Não adianta transformar... Olha só, aí você... Não, aí você deu uma chamada evangelística, Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o cara não entender isso, ele vai ficar perdido, cara, ele vai ser jogado de um lado e para o outro. observa o que está acontecendo agora, eu sou representante da ciência pura, essa ciência tem poucos cientistas hoje a nível planetário, planetário. Eu diria que hoje cientistas puros, se nós estivermos no mundo, eu vou ser muito otimista, 10 mil cientistas é muita coisa, cara. Na minha cabeça eu penso em mil, eu estou botando 10 mil para não deixar alguém de fora, então no Brasil você encontra pouquíssimos cientistas puros. O que é ciência pura? É aquela que não é financiada por ninguém e ela trabalha no processo da descoberta contínua. Percebeu? Ok? Então, cada dia que passa você tem menos cientistas com autonomia. Observa que o indivíduo ele vai para o doutorado, ele é obrigado a ir para uma linha de pesquisa pré-existente. Alguém tem interesse naquilo. Isso, ele não pode desenvolver a linha de pensamento dele, senão ele não... Não, totalmente. E aí é doctor, pós-doctor, está todo mundo assim. Então você trabalha dentro de um curral, esse é o termo, é um curral científico. Naquele curral científico é produzido aquilo que interessa ao sistema que está bancando a pesquisa. essa que é a grande verdade, né? A ciência pura não. O pessoal lá que vai no evento do Betete vão até aproveitar e dar uma divulgada no evento do Betete porque ele já me ajudou tanto e eu ajudo ele de coração. Você vai abrir o evento dia 2, que é o testamento do Fernando Betete. amanhã, quem chegar cedo lá no Peixana vai tomar café da manhã comigo. E essa galera que vai estar lá, que são muitos médicos integrativos, e o Betete vai coordenar todo esse negócio, essa galera é meio assim, são cientistas puros, é isso? dentro desse conceito de ciência pura, esse pessoal está se levantando contra, de uma maneira heróica, inclusive, heróica, porque eles estão contra gigantes, gigantes, né? Nós temos verdadeiros gigantes aí, e nós temos também a própria ignorância que alimenta o sistema vingente, porque observa que se você conhece pouco, você é manipulável. Se você conhece alguma coisa, você começa a ser questionador. Se você conhece um pouco mais, você se torna um influenciador, ok? Não há interesse nisso. Não há interesse. do inimigo. É, porque você imagina o dano que você causa ao sistema quando você é um influenciador. O influenciador leva alguém ao questionamento, que leva alguém a um reposicionamento, ok? Uma vida, uma vida impactada por essa live, Carlos, nossa aqui, já valeu o tempo que nós aqui passamos, eu vou ficar feliz da vida. Uma vida. Então, se cada vida que está aqui, ele compartilhar isso com outras vidas, eu vou ficar feliz da vida, porque valeu a pena ter estado aqui contigo ao longo dessas horas. O que as pessoas precisam entender é que eu estou gastando para estar aqui, estou deixando de fazer atendimentos clínicos, estou deixando de botar faturamento no meu bolso, você está abrindo mão do teu tempo, das tuas atividades em processo de doação. Nós estamos aqui doando, nós estamos aqui transbordando. Quando eu chamo o pessoal para a minha lista de transmissão, a primeira coisa que eles recebem lá, minha, é o relógio de salmos do meu canal e o salmo 23 para a mudança de atmosfera espiritual. Olha só, na cabeça do cara, ok? Eu dou acesso a ele a informações gratuitas para ele mudar o padrão mental e chamo ele se ele quiser para um atendimento mais... Caiu. Não, para ele entender mais, entendeu, Carlos, daquilo que ele quer. Então as pessoas têm que entender que está na hora de se enganjar. Então eu vou pedir a todos que estejam aqui que sejam gentis e se enganjem com a gente nesse esforço, gente. Vem com a gente, né? Estabelece essa linha de frente, sai do ostracismo, sai do achismo e vem com o processo de mergulho consciente, né? Por isso que eu digo, quando eu faço esses eventos, eu aluguei lá o Teatro Casper Libre, então não é para mim, eu não preciso disso, não é meu ego, para lançar o livro. Eu nem queria fazer, mas aí me veio essa intuição de não fazer porque as pessoas, eu tenho visto que as pessoas precisam sair do mundo comum, de trás do sofá, da cama, do computador e do celular e encontrar as pessoas físicas reais. Lógico que quem é de outros estados, outros lugares, vão assistir online porque também não tem como pegar avião, ir, qualquer um que faz isso. Mas é nesses encontros que essas comunidades vão começando a acontecer porque na telinha as coisas são fúteis, aí depois são homens, você não vê mais ninguém. Na hora que você estabelece um contato físico olho no olho, a coisa muda. Então, assim... Com certeza, com certeza. você tem a questão tanto magnética envolvida nisso, vibracional em cima disso, como a percepção sensorial, porque o que acontece? Quando uma pessoa é maligna, ela fede. Por isso que muitos malignos usam perfumes caros, porque eles fedem. O bendito do perfume, ele surge para poder esconder o fedor do predador. Todo predador, ele é fedorento. Predador no tipo... Psíquico. Psíquico. Predador psíquico. Assediador psíquico. Tá certo? É isso aí. Tá certo? Porque você... Oi? Vamos para a parte final da nossa live aqui? Vamos. Ih, rapaz, já passou. Tem três minutos. Vamos lá. Vamos fazer o finalzinho aí. Eu quero saber se você puder responder. Você acha que nós estamos dentro do apocalipse? Ou já entramos? Ou é tudo loucura da nossa cabeça? Não tem apocalipse, revelação, nada? E isso não vai acontecer já? É tudo coisa da cabeça de quem acredita nessas coisas de Jesus Cristo e do livro que João escreveu. Você acha... O que você acha disso aí? Eu quero te pedir a licença para deixar a minha lista de transmissão. Posso deixar aí para a galera? Pode. Então, gente... O Zap é o... O Zap é o 21-995-3134-49. Zap é o 21-995-3134-49. Espera aí. Espera aí que a Renata, a Renata que trabalha comigo, ela está aqui junto... Você está vendo ela aqui embaixo, né? No streaming, acho. Não, não estou vendo, não. Você não está vendo. Então, fala devagar que a Renata vai anotar e ela vai pôr na tela aqui. Tá, é o Zap 21-995-3134-49. É o seu grupo de WhatsApp que de lista. Isso. De lá eu já direciono o pessoal, já jogo o relógio de salmos, a gente dá as informações para ajudar a galera aí. A gente está nessa frente com duas visões, né? Nós sabemos que alguns podem e devem investir e outros não podem, né, Carlos? A verdade é essa e preciso de ajuda. Então, a gente tem esse discernimento e procura oferecer, né, no nível de que cada um possa participar desse esforço de sobrevivência, né, humana, nesse momento aí, né? Mas vamos lá. Respondendo a você, nós não entramos ainda no apocalipse. Não entramos. Não, não entramos. Mas já, já, as coisas se encaminham nessa direção. Por quê? Quem viveu a Idade Média, ou melhor, quem viveu o primeiro século da igreja, já dava por certo que era o fim, ok? O pessoal da Idade Média também, o pessoal da Primeira Guerra também, gripe espanhola, Segunda Guerra, né? Então, na verdade, né, nós temos várias orquestrações preparativas, ok? Essa é mais uma, né? Então, nós saímos de uma pandemia que organizou o planeta igual boiada e colocou a boiada pra ser inoculada. Foi um ensaio, cara. E o pessoal obedeceu, e o pessoal se movimentou, e o pessoal foi, ok? Essa é a grande verdade. Eles vão fazer mais uma segunda, eles vão fazer mais uma terceira, nós temos 1.780 coronavírus pra circular no planeta ainda, nesse século, além dos bichinhos que eles foram pegar na Antártida, que estavam congelados. Eles foram lá e descongelaram os caras, só pra ficar legal, com medo de que houvesse um descongelamento e os bichinhos chegassem. Na dúvida, eles foram lá e já coletaram os bichinhos. Então, os bichinhos já estão aí, já, nos laboratórios. Foi publicado, foi publicado, Carlos, semana passada, um vírus vampiro. Você viu isso? Eu vi, eu ouvi você falar, ó, a sua transmissão tá correta aí, o número? Pô, obrigado aí, Renata. Obrigado, Carlos. É isso aí. Tá correto? Show. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso aí. Obrigado, Renata. Deixa mais uns 5 minutos aí pro pessoal. Não, tranquilo. Pessoal, né? Mas aí, em resumo, o que que aconteceu? Os caras descobriram, bem dito o vírus, que ele gruda no pescoço do outro vírus e fica sugando o hospedeiro, cara. Olha só. Uau. Não, é muito doido. E eles estão dizendo que vão usar esse cara. Vão usar esse cara aí. Vão usar esse cara, ok? Então, observe que nós estamos com uma grande evolução para acontecimentos preditivos, ok? Vamos falar de ações preditivas. que é o caso, pelo que eu entendi, do teu material, né? Então, você está prevendo coisas dentro de uma linha lógica de acontecimentos. Ok. Isso está em curso. De fato, nós temos uma linha de tempo acontecendo. 20 e 30, né? Vai ser um ápice, vai ser um ápice, porque nós vamos ter, pela primeira vez, um efeito e-a-boi provocado. e-a-boi. Pessoal nosso aí do centro-oeste e do nordeste, né? E-a-boi. Então, eles estão tentando frear, né? Frear. Puxar o arreio. Isso, o arreio, né? Você podia fazer até uma live assim, e-a-boi. E-a-boi. Eu nasci em sítio, eu nasci em sítio, eu sei bem, vai puxar o arreio. Isso, o cara puxa a arreio. Crear o cavalo. Isso, eles querem puxar a arreio, tá certo? E aí você vê, para isso, nós saímos, o Brasil, eu estou aguardando o levantamento que eles não publicaram, mas no primeiro ano, em 2020, nós tínhamos um terço de nascimentos a menor, por causa do amiguinho de Juan. Ok? Um terço. Ok? Isso significa que um milhão de crianças deixaram de nascer, Carlos. Em 20 anos, são 20 milhões, a menos no Brasil. Ok? Só que, houve a orientação do sistema de saúde para as grávidas não engravidarem. Eu creio que isso elevou esse número para a metade. É só você andar e verificar quantas grávidas você tem visto nos dias atuais. Os números reduziram muito, 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 muito. Reduziu bastante a gravidez e detalhe, e aquelas que engravidaram, nós estamos acompanhando, muitas crianças vieram diferentes. Diferentes. Ok? Então, há um nível de diferença no ar. O meu filho usa um termo, por ele ser surdo, bilateral, eu gosto muito do termo que ele usa, de traço eficiente. Foi um conceito que ele criou. Ele diz, eu não sou deficiente. Ele diz o seguinte, para mim, para mim, Alex Júnior, Bill JR, é diferente você ouvir. Porque o normal é eu não ouvir. Quem é normal é você que ouve. É muito show. Tem que ver a palestra daquele... É o filho? Muito top. Não, ele é uma figura. Caiu na figura. Ele chegou e falou, Deus me deu a surdez e eu dei para ele a ressignificação da surdez. Eu vou seguir ele no Instagram. Como que é o Instagram dele? É Alex Bill JR. Alex Bill 2L JR. Figura. Alex Bill JR. Não, figuraço. O cara é uma figura. O cara é uma figura. Bill 2L JR. A figura. Por quê? Bill com 2L JR. Por quê? É um jovem de 26 anos que pensa a dor. Ele é um pensador. Isso, esse bonitinho barbudinho aí. Isso. é esse aí. Você era assim quando você era jovem? Por isso que queria você, né? Ele fica bravo. Se tu falar isso, ele fica bravo mesmo. Mas eu já falei para ele que eu sou a versão dele melhorada. A versão dele melhorada. Ah, já estou seguindo então. Alex Bill. JR. Vale a pena uma hora dessa tu fazer uma live com ele, cara. Tu vai gostar. Figura, hein? Betete fez com ele e disse que foi a melhor live que ele já fez na vida. A live fez com ele. Não, ele é violento. Ele faz tudo. Não, ele é violento. É um pensador, né, cara? É um cara que pensa a dor. Ele dá um sentido à dor, né? E ele cria leveza na dor. Oi? Pensa a dor. É, pensa a dor. É isso aí. Pensa a dor. É isso aí, né? O pessoal, às vezes, corre disso, né? E ele foi educado, né? Pro enfrentamento da condição dele e ele buscasse a melhor versão pra ele mesmo, né? Automaticamente, ele acabou impactando as pessoas, né? Ele impacta as pessoas por causa disso. Porque ele consegue pensar a dor e botar as pessoas diante do fato delas não se ouvirem, né? Ele fez uma palestra em Floripa esse ano. É, ensinado muito pra ele, né? Aportado coisas maravilhosas. Porque ele não é um cara com 604. É, ele foi pra Forja, né? Inclusive, ele teve no podcast aí a Forja. Ele foi forjado. Forjada. Foi pra Forja. Forjado porque não tinha outra saída. A vida não ia poupá-lo, né, Carlos? E eu disse isso pra ele. A vida não vai te poupar. Então, você tem que ir lá e tomar o que você quer da vida, né? Esse é o grande desafio. Pra nós, agora, inclusive, né? A gente vê que toda essa sinistralidade, né? Ela quer a nossa extinção. Essa é a verdade, né? E o trevudo tá aí mesmo, né? O que você falou. A besta vai vir, o anticristo vai vir, né? Isso está em curso. São todos processos preparativos. Mas se você pegar a primeira João, capítulo 2, ele fala que o espírito do anticristo já é manifesto. ele já está entre nós. Cara, isso está falando. João, no ano lá, por volta do ano 60, da era cristã. Ele disse que ele já estava presente ali. Ah, já estava lá. Já estava presente. O espírito do anticristo, ele diz. E vários já têm se feito anticristos. Porque você vai ter vários anticristos. Como houve a tipificação de Cristo, né? Em Abel. Como teve a tipificação de Cristo em Noé. Em Abraão. Em Isaac. Em Jacó. Em Moisés. Você tem vários que vão ser na tipificação do anticristo. Que é o momento atual, inclusive. Essa nova estrutura mundial, né? Essa NEM, ela tem essa tipificação do anticristo. De verdade. E você acha que o anticristo... O sistema religioso unificado também. O sistema religioso unificado. Você acha. E pode ser um achismo ou pode ser uma afirmação. Fica tranquilo. Se a gente está no apocalipse ou não. Que é o surgimento do anticristo através do falso profeta, né? Tudo aquilo que a gente já sabe. Se for para ele vir. Você acha que é uma pessoa física? Ou esse anticristo é uma coisa não física? Ou, quiçá, uma superinteligência artificial que é a própria besta? Não. Se você olhar o texto. O texto diz que, inclusive, ele é morto e ele se auto-ressuscita. Como Cristo. Está lá no texto. Então, ele é uma entidade espiritual dentro de um corpo físico, sim. Você tem que lembrar que Jesus veio e passou por todas as etapas do desenvolvimento humano. Foi a maior pesquisa de todos os tempos, porque o criador se fez criatura. E passou pelas fases, entendendo, compreendendo. Depois de três décadas de pesquisa, ele fez uma devolução de 10% do tempo. Três anos. Entendi. Cara, que conversa maravilhosa. E aí, ele deu um norteamento, né? E aí, só para poder deixar o nosso pessoal aí, com esse pensamento final. Quem matou Jesus Cristo naquela cruz? Quem matou? Quem matou? Quem matou? Vê o que eles vão dizer aí. Quem foi que matou Jesus? Ah, no chat. Vamos ver, no chat. Pergunta aí para eles. Quem matou Jesus aí, gente? Fala para mim aí. Vamos ver se a galera está antenada mesmo aí. Se eles sabem, quem matou? Quem matou Jesus? O pessoal não está escrevendo. Acho que o meu chat está meio travado aqui. Deve ter sido muita gente falando aí. Travou. É, eu acho que o meu está... Mas se você olhar... Mas pode falar. Travou? Não tem problema. Olha só. Vou perguntar para você então, Carlos. Você vai representar a turma aí. Quem matou Jesus Cristo naquela cruz? Ali foi os centuriões romanos ali. São eles, né? Olha só. O que finalizou, né? Não foi. Não foi? Não. Olha o texto. Olha o texto. Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Logo em seguida. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Logo em seguida ele morre. Quem mata Jesus é Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só um sumo sacerdote poderia matar um Cordeiro. O Melquisedeque. Isso. Mandou bem, tá vendo? Então, agora, o próprio Deus matou o seu filho. Lembra de Abraão? Abraão? Tem o desenho do Melquisedeque ali atrás, ó. Isso. Abraão. Lembra de Abraão? Abraão. Abraão chamado amigo de Deus. Porque ele é chamado para oferecer Isaac, seu filho. Olha só. Então, e Deus oferece o seu Isaac. Jesus é imolado pelo próprio Deus. E aí, se você olhar o Salmo, se eu falo a memória, é o Salmo 20. Ele fala da misericórdia de Deus, o rei Davi, sobre a vida do Messias. Nessa execução. Porque ele alcança misericórdia. Deus é misericordioso, né? Quando Jesus entrega na mão dele o Espírito e diz que está tudo consumado, não havia mais motivo para o sofrimento. Aí Deus o recolhe. E aí ele tinha avisado aos seus discípulos, dizendo, eu dou a minha vida e a tomo. E aí, no terceiro dia, ele ressuscita. Agora, outra pergunta boa. Quem tirou a pedra do túmulo de Jesus? Essa, porque ali foi Deus também. Porque ele que abriu ali, quebrou as cordas. Porque lá em Lázaro, quem lá no milagre de Lázaro, quem botou a pedra, teve que tirar a pedra. O ritual de sepultamento, ok? Somente quem botava a pedra que poderia remover a pedra. Foi Deus que sepultou o Jesus. Deus sepultou. E aí Deus mandou o anjo para tirar. Para tirar foi anjo. Até porque tem no filme, que eu até indico para vocês aí, todos que estão assistindo, A Ressurreição, tem no Netflix, mostra esse exato momento que os dois centuriões romanos, que foram determinados para cuidar da tumba, né? Eles selaram com cera quente, com cordas, aquela roda de pedra de seis toneladas. E eles ficaram bebendo, ficaram bêbados, né? E acordaram de manhã, as cordas estavam queimadas, a roda tinha rodado para o lado, e Cristiano não estava mais ali. Então assista esse filme, que vocês vão entender o que o Alex falou agora aí. Muito sério, muito sério. Mas, meu amigo, eu quero agradecer demais aí a nossa audiência, né? A você, a Renata aí. Agradecer a Bruna, né? A Bruna, que foi essa pessoa que nos aproximou. A Bruna é uma empresária de Barreto, cara. Três meses. Ela tem, ela, ela tem lá um trabalho incrível de pijamas personalizados. É fera, fera, fera. O pijama dela dá para você ir para a rua passear, cara. É fera, é fera. Ela se inscreveu e aí foi o seu amigo do Alex Zob, você não quer fazer uma live? Verdade. A Bruna é incrível. Inclusive, ela está montando uma produtora de eventos. Depois pode falar com ela, está montando uma produtora de eventos. Ela vem pesada no mercado de eventos aí, empresarial, dessa área, né? De expansão de consciência. A pessoa muito atenada, né? A Bruna é um figuraço. Um abraço, Bruna. Vocês estão entendendo? A gente fica conversando e a gente vai... O Alex me conheceu hoje, a Bruna me escreveu. Quando o Alex fala em comunidade, não é um negócio. Vamos ficar todo mundo pelado numa comunidade do Medo Mato. Sai dessa loucura. Tem essa parte que talvez no futuro logo vai começar a acontecer, essas ecovila, já acontece. Mas a comunidade mesmo, ela já está acontecendo. Dentro de nós, há médicos, médicos de alto calibre, há empresários de alto calibre, há pessoas que conhecem... Pessoal de comunicação, né? Como o Betete, entendeu? Então, daqui a pouco vai ter os... Já tem os médicos que são fora do Matrix. Não precisa ficar lá, assim, desesperado. Não, daqui pra frente, daí o meu plano de saúde não vai mais aceitar, porque eu não vou pôr a marca, porque é isso, porque é aquilo. Vocês têm que começar a participar desses grupos. Segue o Alex, segue eu, segue o Betete. E vocês começam a viver um outro mundo paralelo, que é esse mundo novo. Porque senão, se vocês vão ficar nessa Matrix, vocês vão morrer. Vão te pegar. Você colocou muito bem, você colocou isso muito bem, porque a primeira comunidade é essa aqui, né? Esse universo que nós estamos formando juntos aqui, entendeu? De interatividade. Ele é muito importante, entendeu, Carlos? Muito importante mesmo. E nós temos que usar isso. Não sei como é que você está orientando o teu canal, mas no meu canal eu peço o pessoal para baixar tudo em HD externo. Porque se fala de um apagão, inclusive, no próximo ano, né? Já estão prevendo um apagão de internet, né? E esse apagão pode haver, inclusive, o aniquilamento de dados, de informação, né? E aí tudo que já foi criado... Eu vou pegar o meu HD externo e vou mostrar, porque muita gente não sabe o que é. É isso aqui, pessoal. É um pendrive bem grande, então. Isso. Bem grandão. Esse teu aí deve ser um tetra, inclusive, né? Deve ser um tetra. Eu tenho quatro tera, Paz. É isso aí. Tá certo? Então, é isso aí. Então, baixem todos os conteúdos relevantes, né? Por quê? Você pode precisar, né? As dicas de sobrevivência, de orientação, a parte para lidar com situações de ansiedade, depressão. A gente tem muito conteúdo. Eu tenho 600 horas no meu canal gravadas, né? Fora 20 mentorias ocultas, com mais de 200 horas ocultas, dentro do YouTube não listado. Entendeu? No meu Instagram, eu tenho 500 horas gravadas, 500 horas gravadas de informação. Então, é muito informação. Quer dizer, a pessoa, ela só fica enganada, Carlos, se quiser, né? Se ela quiser, ela tem como, né? Usando o teu material, o meu material, o material lá do Betete. O Betete, então, é incrível, né? A produção dele ali é absurda, absurda. De assuntos pertinentes, atuais, e que todo mundo precisa consumir, né? Pessoas precisam consumir esse tipo de conteúdo, em vez de ficar assistindo essa mídia perversa, né? É fazer uso, tá bom? Meu irmão, eu vou ter que sair agora, que eu vou ter que atender clinicamente aqui, tá bom? Um abração. Valeu aí. Eu quero agradecer o teu carinho aí, da Renata, da Bruna. Que Deus abençoe você na tua caminhada. Sucesso aí no lançamento do livro. Espero poder tomar um café contigo aí em breve, né? Estarmos juntos. Vai ser um prazer te dar um abraço fraterno. Ah, ia cair, né? Ah, voltou. Depois eu te chamo no WhatsApp, essa semana. Vou pegar o seu endereço bonitinho, vou te mandar de presente, tá? Beleza. Vai ser um prazer, vai ser um prazer, tá bom? Abração, Alex. Abraça, querido. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Shalom, shalom. É, pessoal, é fácil não, né? Se você conversar com gente inteligente, cabeça, boa, começa a bugar um pouco, né? Mas é muita coisa que vocês ouviram, muita coisa que vocês talvez não entenderam. Assista de novo e vão buscando essas informações todas aí, tá? Muito bom. Então, vou fechando a live de hoje já, ó, duas horas e quinze aí de live. Não, então vou, último recado que tem quatrocentos ou quentas e poucas pessoas aqui. Amanhã, às oito horas, vou fazer uma live, aula sobre o poder da lei da atração. Vai ser quase duas horas aí, vou explicar muita coisa, vou dar uma base animal pra vocês, animal no sentido de gigante, né? Pra que vocês que estão querendo fazer a Power Class, que é dia nove de dezembro, tomem essa iniciativa, porque a gente vai abrir muita coisa amanhã. E amanhã a gente vai fazer sorteios especiais. Então, amanhã, às oito horas, se tiver ao vivo, vai participar do sorteio. Se for assistir depois, aí não tem sorteio, né? Você vai só assistir, porque só vai valer pra quem tiver ao vivo amanhã, das oito até dez da noite. Amanhã, feriado, vocês vão estar em casa, não vai ter muito o que fazer, vai ter que me assistir, vai ter que me aguentar. É aí, ó, tem muita gente chegando agora, vai pegar do começo lá, né? Essa live de hoje, com o Alex, muita gente boa. Vou seguir o filho dele também aqui, que eu achei interessante, umas coisinhas que eu já vi aqui. Então, até amanhã, viu, pessoal? Inscrições pro lançamento estão abertas, aproveita até o dia 30, hein? Aqui, embaixo, link do Teatro Casper Libro, 17 de dezembro. Vamos se juntar, vamos se conhecer pessoalmente, vamos sair desse sofá, vamos sair dessa cama. Sai de trás aí do celular, levanta e vamos conhecer gente nova. Beijo, até amanhã.